...de verão que vai surpreender em cada detalhe. E o melhor, cinco vezes sem juros. Crediário facinho, facinho. Cheque o cartão. Pimpolho, ao lado da loja do barulho. Capitu, moda feminina de grife. Qualidade, modinha e plus size. Preço justo e parcelamento no cartão. Blusas, vestidos, macacões. Além de bolsas e acessórios em geral. Capitu, novo conceito e moda. Atendendo toda a Pucarana e região. Passe aqui, conheça nossos modelos. A predileta, temos tudo o que você precisa. Vazos ornamentais, bichos de pelúcias. Mesas e cadeiras de plásticos. Além de panelas de alumínio. Bebidas e doces em geral. A predileta, a maior e melhor loja de variedades da cidade. A predileta, convida você. Venha conhecer nossa loja. Você vai gostar. Lara, senta o automotivo. Oferece alinhamento, balanceamento, freio, suspensão, troca de óleo. Mecânica em geral. Lara, senta o automotivo. Agora também com guincho. Se precisar, é só ligar. Orçamento sem compromisso. E aqui você encontra cortesia e bom atendimento. Trabalho em família. Antônio Móveis Usados. Compra, venda, troca de móveis seminóveis de qualidade. Antônio Móveis Usados. Entregamos e montamos na sua residência. Na hora da troca, maior valorização do seu. E ainda parcelamos para você. Antônio Móveis Usados. Aguardamos a sua visita. Invicta segue. Monitoramento 24 horas via rádio. Proporcionando a segurança que você precisa. Invicta segue. Imagens em tempo real. Em cada ambiente. Dentro e fora. Registrando o movimento em torno e dentro do imóvel. Invicta segue. Cerca elétrica. Afasta os indesejáveis. Invicta segue. Garantindo o seu patrimônio. TH, manutenção de máquinas de lavar, centrífugas, vaporizadores, aspiradores, eletrodomésticos em geral. Além de limpeza de bicos e recuperação de forno do seu fogão. Ligue já. Vamos até você com orçamento sem compromisso. TH, estamos aqui no pé da paineira, ao lado da borracharia Jardim Alvorada Apucarana. É isso aí. Qualidade, garantia, procedência. Avante Automóveis aqui de Apucarana. Para você que procura ter tranquilidade na hora de trocar, de comprar, de adquirir um novo veículo. Grava esse nome aí. Avante Automóveis de Apucarana. As menores taxas de juros do mercado. Aprovação sem burocracia. Rápido, fácil, do jeito que você gosta, do jeito que você precisa. Logo na sequência, o Oswaldo vai falar para você aí de algumas promoções, de algumas ofertas aqui da Avante Automóveis. É com você, Oswaldo. É isso aí, Vinícius. Vamos ver algumas promoções da Avante Automóveis. Corolla 2011, motor 2.0 flex automático, 46 mil reais. Crossfox 2011, motor 1.6 completo, 32 mil reais. Cobalt 2012, motor 1.4 LT, completíssimo, 31 mil e 500 reais. Avante Automóveis, tem mais para você. Relíquia, Brasília 75, personalizada, super conservada, terceiro dono, apenas 10 mil reais. Onix 2011, LTZ, motor 1.4 completo, 37 mil reais. E S10 2013, diesel automática, 4x4, por 80 mil reais. É com você, Vinícius. Para você que não conhece a Avante Automóveis, olha só. Cidade Alta, Apucarana, Avenida Curitiba, 1765. Bem aqui no centro da cidade, tá? Fácil, fácil. Telefone fixo da Avante 3034-4343, o endereço dos bons negócios aqui em Apucarana. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Se você está precisando de serviços de terraplenagem, contrate a Zaya Terraplenagem. Temos experiência em escavações, destoca de eucaliptos e outras, represas, curva de nível, entupimento de pedras, levantamento de estradas, terraplenagem em geral, equipamentos de última geração, qualidade e garantia em serviços. Ligue já, 99633-2465. Fale com José Augusto. Orçamento sem compromisso. Estamos prontos para atendê-lo. Fênix Multimarcas, compra, venda, troca, seminovos, revisados, periciados e com garantia. Fênix Multimarcas, financiamento com a menor taxa do mercado. Estamos aqui para atender você na João Matiusi 880, Parque Bela Vista, Apucarana. Vem pra cá, vamos conversar. Comercial Nossa Senhora Aparecida, oferece preço justo e materiais para construção, hidráulicos, elétricos, pinturas, além de pedras, tijolos, areia e cimento, cal e argamassa. Comercial Nossa Senhora Aparecida, estamos aqui para atender você com entregas rápidas na sua construção. Comercial Nossa Senhora Aparecida, valorizando sua obra, sua construção com produtos de qualidade. Automecânica Urias, profissionais especializados em todas as marcas e modelos de veículos, nacionais e importados, além de motor, câmbio, suspensão, freio, limpeza de bicos em geral. Vai viajar? Viaje tranquilo com a sua família, fazendo uma revisão geral na Automecânica Urias. Preço justo e garantia e serviços. Fale com o Robinho. Mercado da Vila, gêneros alimentícios em geral, feirinhas de frutas e verduras, fresquinhas direta do produtor. Mercado da Vila, há vários anos atendendo o Parque Bela Vista com preço certo, preço justo. Mercado da Vila, o Antônio agradece a preferência. Borracharia União, pneus usados e remoldes, consertos em geral. Além de serviços de suspensão, som automotivo, bateria, troca de óleo, pneus usados e remoldes com o melhor preço. Borracharia União, dos amigos Márcio e Fernando, aceitamos todos os cartões. Duas pra você, Parque Bela Vista e Central Paraná, Apucarana. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros. Além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Esquilo Motopeças, está atendendo no mercado Apucarana e região há mais de 10 anos. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso ou à vontade. Marmitex, é só ligar 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, aquele fogão mineiro, comida quentinha, saborosa, só pra você. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suíces, todos com TV a cabo e internet. Hotel Central, oferece ainda aquele café da manhã. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você, com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saborecia. Agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saborecia. Vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa. Além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3561333. Restaurante Saborecia. Agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestru 160 Arapongas. Quartes, ótica e relojoaria. Oferece para Arapongas e região tudo em óculos solar, armações, lentes de grau e muito mais. Quartes, ótica e relojoaria. Joias, semi-joias e acessórios em geral. Todo o seu orçamento em até 10 vezes para você pagar. À vista, 10% de desconto. Avenida Arapongas, 1029 Arapongas. Mercado Araçul. Há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes. Fresquinhos todos os dias. Mercado Araçul. Agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria e escarpe do Lucas. Oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria e escarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Damos assistência. Biguá Motopeças, peças, acessórios boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpeza de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos e estofados em couro. Carros nacionais importados e caminhões. Revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-412, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Aqui na Avenida dos Estudantes 3970, você tem o Salão da Josi, especializado em maquiagem, penteados, mexas, micropegmento e sobrancelhas, além de manicure, pedicure e alongamento de unhas. Salão da Josi, sempre produtos de qualidade. Ligue já, reserve o seu horário e destaque-se na sua festa. Rafas Pastelaria e Restaurante oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Marmitex. É só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais para você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Imbiporã e Jataizinho. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição e comida caseira em Imbiporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Imbimotos, agora com novas e modernas instalações para melhor atender você. Imbimotos, peças, acessórios, boutique completa. Imbimotos, profissionais especializados em todas as marcas. Melhor preço na revisão. Imbimotos, alinhamento do chassi a laser. Além de protetor de cerol com promoção especial. Imbimotos, aguarda sua visita. Imbimotos! JR Car, lava rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos. Financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia. Você só encontra aqui na Top Motos Ibiporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos novas e seminovas na hora da troca. Maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade. Sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados. Além de chope gelado na hora ou na sua festa. É só ligar e falar com o Renan. Estamos chegando. Boi de Ouro, Top Quality, carnes nobres. 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro. É boi de Ouro. E essa carne é só no açougue. Boi de Ouro. Boi de Ouro. É boi de Ouro. E essa carne é só no açougue. Boi de Ouro. Boi de Ouro. Boi de Ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de Ouro. Boi de Ouro. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você, com apoio das empresas a seguir. Lino Motopeças. Oferecemos tudo para a sua moto. Oficina com profissionais treinados em todas as marcas e modelos. Peças e acessórios em geral. Lino Motopeças. Duas lojas para melhor atender você. Londrina, na Leste Oeste. Ibiporã, Santos Dumont, 904. Sempre preço justo. Agradecemos a sua preferência. WordCell, assistência técnica e acessórios em geral. Troca de tela, bateria, banho... Olá pessoal, muito boa noite. O programa Telenegócios é um classificados ao vivo pela TV. A partir de agora estamos ao vivo, na sua casa, na sua televisão. Então ligue já, 988132827, meu celular dá claro. Ou então use o WhatsApp. Faça seu anúncio e defina para os nossos telespectadores o seu bem. Fala do teu carro, fala da tua moto, teu sítio, da tua fazenda, enfim, bens móveis ou imóveis. Enquanto você não liga, você vai assistindo aí a tua cidade vista de cima por um drone. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo para ler o seu anúncio. Estamos esperando agora a sua ligação. É de graça, vale a pena. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O programa Telenegócios é um classificados ao vivo pela TV. Agora estamos ao vivo, na sua casa, na sua televisão. Então ligue já, 988132827, meu celular dá claro. Ou então use o WhatsApp. Faça seu anúncio e defina para os nossos telespectadores o seu bem. Fala do teu carro, fala da tua moto, teu sítio, da tua fazenda, enfim, bens móveis ou imóveis. Enquanto você não liga, você vai assistindo aí a tua cidade vista de cima por um drone. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo para ler o seu anúncio. Estamos esperando agora a sua ligação. É de graça, vale a pena. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. 1915, não está aí na sua televisão, na sua casa, através do sinal da TV Canal 21. É uma piadinha bem legal. O português tinha uma raiva, tinha raiva, bastante raiva, da mulher que chegava sábado à tarde, seis horas da tarde, do Instituto de Beleza. E eles já tinham idade, eles eram velhos assim, eles estavam no sofá esperando para comer um pipoca, tomar um chá, ela não vinha, não vinha, não vinha. Ele fez água, era um sábado, era outro sábado, era outro sábado. Um dia chegou, era quase seis horas, ele falou, Marias, por que demoras tanto no Instituto de Beleza, Marias? Ela falou, ama, Nélis, para ficar bonita. E por que não ficas? Olha que legal essa viadinha, né? Desculpa os portugueses, tá? Salão da Josi, o Salão da Josi faz isso para você. A Josi é especialista em maquiagem, cor de cabelo, sobrancelhas, alongamento, unhas, escovas, está ali na Avenida dos Estudantes, 3.970. E ela doa para você, vou sortear hoje, um cor de cabelo e uma escova, tá? Tanto faz para o masculino e o feminino. Então, quem ganhar, vai pegar lá. A Josi, quer marcar o horário com a Josi? É 9-8-4-3-8-50-97. Eu vou sortear hoje, um cor de cabelo e uma escova, para você que está afim de ficar bonita, igual a portuguesa lá, né? Igual a portuguesa. Deixa eu ver se faz esse ar aqui, que tem um barulho. Então, esse é o nosso trabalho. Todas as quintas e sextas, eu estou aqui, sentado aqui, aguardando a sua ligação. 3029-0399-9883-2817 é nosso WhatsApp. Você vai fazer um bom negócio, com certeza, porque o espaço que a TV Canal 21 oferece é muito grande. Imagem super digital. E aí, está vendo aí? Aqui, está do lado aqui, ó. Está rodando as minhas empresas ali. É só imagem, mas está rodando. Agora está passando a Ebimotos. É bem legal lá, olha, tem uma da Ebimotos lá. Agora já está aí, cara do Júnior. Esse rapaz ali que lava a carro, ele lava com capricho bastante lá, tá? Então é isso. O Jair é de Arapongas. O Jair de Arapongas, ele tem 55 anos estabilizado, já aposentado. Ele procura uma companheira. Ele procura uma companheira. E o Jair está no 98488-2276. 98488-2276 com o Jair. Ele tem 55 anos. Procura uma namorada, uma companheira. Para viver junto, ele curte a vida. Ele está sozinho. 98488-2276 com o Jair em Arapongas. O Jean, o Jean tem um celular Moto G. Ele quer 150 reais. 99618-5703. 99618-5703 com o Jean. Então o Jean tem um celular Moto G3. Ele está vendendo por 150 reais. 99618-5703. Esse aí é o nosso trabalho. Estamos aí aguardando a sua ligação. Se você ligar para vender carro, moto, sítio, fazenda, você já está concorrendo o corte de cabelo e a escova, né? É a escova do cabelo. Do salão da Jô. Da Jô. Está ali na Avenida do Estudante, 3970, tá? Se você não tem nada para comprar, nada para vender, nada para trocar e quer concorrer ao salão, passa mensagem no WhatsApp. Seu nome, a cidade e o bairro, eu ponho você. Você ligou para vender o carro, já está concorrendo normal, tá? Quem não se liga, já está concorrendo normal. Quem não tem nada para vender, tem que ligar para mim e falar, eu quero participar do sorteio da Jô. Aí eu ponho você no sorteio. Eu vou sortear hoje, tá? Então é isso aí. E você vai ver agora, eu quero agradecer, não, empresas idôneas conceituadas de Arapongas que estão conosco aí. Vamos ver elas? Já voltamos. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saborecia. Agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saborecia. Vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa. Além da saborosa sobremesa. Diz que Mermitex 3561333. Restaurante Saborecia. Agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestruz 160 Arapongas. Quartes, ótica e relojoaria. Oferece para Arapongas e região tudo em óculos solar, armações, lentes de grau e muito mais. Quartes, ótica e relojoaria. Joias, semi-joias e acessórios em geral. Todo o seu orçamento em até 10 vezes para você pagar. À vista 10% de desconto. Avenida Arapongas 1029 Arapongas. Mercado Araçu. Há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes. Fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu. Agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe do Lucas. Oferece com o melhor preço. Alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Damos assistência. Biguá Motopeças, peças, acessórios boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Da Peçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga é só ligar. 3, 2, 3, 4, 4, 1, 12. Seu Marmitex chegando. De novo aí na sua TV, na sua casa aí, através do sinal da TV Canal 21 Biporã. Estou aí na tua casa, na tua televisão. Você ligar para mim aqui, vou sortear hoje em nome da Salão da Jose, está ali na Avenida do Estudante 3970, um corte de cabelo e uma escova. Então, você que está afim de ficar bonito aí, igual a mulher de português, aí você liga para mim aqui, passa a mensagem no WhatsApp, não paga nada. Eu quero participar do sorteio, só que para lá ter o nome e o bairro, tá? Se for Biporã, Londrina, onde você for, você tem que ir para a cidade também. Então, você liga e você anuncia. Teu carro, tua moto, assim que estou fazendo. É de graça o anúncio, sem corretor, sem comissão, sem intermediário nenhum. Como fez aqui o Jean. O Jean tem um celular Moto G. Ele quer vender por 150 reais. 9,9618, 5703 com o Jean. 9,9618, 5703 com o Jean. O Jair tem 55 anos. Procura uma companheira. Está estabilizado. Ele é de Arapongas. 984882276. 984882276 com o Jair. E o salão da Josi é especializado em maquiagem, cortes, sobrancelhas, alongamento de unhas, escova, tá? Está na Avenida dos Estudantes, 3970. Quer marcar um horário com a Josi? 984385097. 984385097. Mais uma série de empresas idôneas conceituadas e Biporã estão conosco. Elas colaboram conosco para dar essa chance aí para você ligar e fazer o teu anúncio de graça, tá? Vamos ver elas. Já voltamos. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já. Anuncie grátis. Estamos ao vivo para você com o apoio das empresas a seguir. Santos Estofado Jordão. Reformas de fabricação de estofados com o melhor preço. Sofás, pufes, cadeiras e cabeceiras de cama. Todo seu orçamento em 10 vezes no cartão. Santos Estofado Jordão. Buscamos e levamos sem custo. É só ligar. Estamos chegando. Climabot. Sistema de climatização evaporativa. Climatizando cada ambiente, comércio, indústria e residência. Sabe a diferença do ar-condicionado e a climatização? Essa é só uma. 80% de economia de energia. Isso mesmo. 80% de economia de energia. Ligue já. Fale com o Lima. 20 anos no ramo. Climabot. Seu orçamento é até 10 vezes sem juros. O Lima agradece a preferência. Big 12 Ibiporã. Venha conhecer nossa loja em frente ao Posto Ortec. Tudo com preço máximo de R$ 12. Isso mesmo. Preço máximo de R$ 12. Bazar, calçados, brinquedos e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Sanz Dumont, 329 Ibiporã. Minela Ecoflora. Temos tudo para embelezar o seu jardim. Plantas frutíferas e ornamentais. das mais renomadas espécies. Além de vasos, casco de pino, pedras e terras adubadas. Minela Ecoflora. Faça seu orçamento sem compromisso e nós montamos para você. Ligue já, vale a pena. Color Tintas. Tintas das mais renomadas marcas. 2 mil opções de cores para você embelezar o seu ambiente. Além de produtos para piscina. Color Tintas. Na hora de reformar, lembre-se. Color Tintas tem o menor preço e atendimento rápido e fácil. Color Tintas. Pintando com você. Paraná Autoelétrica. Especializada em carros nacionais importados. Linha leve e pesada. Além de baterias, peças, acessórios, limpeza de bicos e injeção eletrônica. Paraná Autoelétrica. Há 46 anos atendendo Ibiporã e região com preço justo. De novo aí na sua TV, na sua casa, através do sinal da TV Canal 21, Ibiporã. Que leva imagem perfeita para mais de 120 cidades, bairros, 800. E nesse meio aí você acha alguém interessado no seu bem. Eu estou fazendo uma prótese nova aqui. Estou com uma prótese velha. Estou meio roscando aqui um pouquinho. Eu já falo ruim. Ele roscando, né? Já pensou? Eis aí o nosso trabalho. Nós estamos aí na sua casa, na sua TV, na sua empresa, no escritório, no shopping. Onde você estiver me assistindo aí, você pega o celular e liga para mim. 988-1328-27. Eu não sei o teu carro, a tua moto, o teu círculo, a tua fazenda, a tua geladeira, a tua macra, a tua filmadora. É o que você quiser. E é de graça o anúncio, sem corretor, sem comissão, sem intermediário nenhum. Então, está aí, olha, o... O Alan, o apelido dele é Barba. O Barba, ele está vendendo uma égua, super dóce, mansinha. Ela é meio mestiça. E ela é domesticada para montaria. Ela tem três anos. Ela é domada, né? Para montaria. Ela tem três anos. O Alan, o Barba está no 984560723. Então, uma égua, super dóce, mansinha, 700 reais. 700 reais. Ela é domada para montaria. Ela tem três anos, novinha. É mestiça. O Alan está no 984560723. 984560723, com o Alan, o Barba. O Jean está vendendo um celular Moto G. 150 reais. 996185703. 996185703, com o Jean. O Jair é de Araponga. O Jair tem 55 anos, estabilizado. Procura uma companheira. O Jair está no 984882276. 984882276. Todas as pessoas que estão concorrendo em nome do Salão da Jose. A Jose está na Avenida dos Estudantes 3970. A Jose é especializada em maquiagem, cortes, sobrancelhas, alongamento de unhas, escovas. E ela me ligou hoje e passou que pode sortear um corde de cabelo e uma escova. Então, se você está aí me assistindo e quer ganhar, passa a mensagem. Eu sou de Bipurã, do bairro Serraia. Quero participar do sorteio. Depois do sorteio, tem que passar o nome, a cidade e o bairro. É isso. Então, esse é o nosso trabalho. Estamos aguardando a sua ligação. Então, lembrando você, Antônio Robbins, Massigênio e Mente Humana. Ele fala, você é o que você come e tem na vida o que você imagina. Olha que interessante que é. Comer o quê? Comer de tudo. Eu implantei seis pinos em cima e seis embaixo. Eu já mastigava bem. Depois que eu implantei, faz uns 10, 12 anos que eu implantei. E aí eu mastiguei muito mais. Da vida, da saúde, não tem barriga, sem barriga nenhuma. E a digestão é rápida. Mas você tem que fazer o quê? Mastigar bem os alimentos, sentir o prazer na boca, em salivar bem salivado, aí você engole. A digestão é rápida, dá vontade louca de ganhar dinheiro, de sair na rua de manhã. Você não vê a hora que dá seis horas da manhã, você acordar, tomar um banho para a rua. Dinheiro está na rua. Em casa não tem dinheiro, dinheiro está na rua. Então, é isso. Então, você é o que você come. Come de tudo que você gostar. Nada faz mal. Se você mastigar, ensalivar bem, engolir o caldo e três dedos de líquido na hora da refeição. Ó, eu mostrei um espaguete sim, aquele buraco lá na Pedro Pelissé. O garçom lá, o rapaz também atendeu lá. Ele trouxe um guaranazinho, um refrigerante. Eu tomei três dedos e ele levou lá para tomar depois com alguém na cozinha. O reginaldo, né? Então, é isso aí que é o nosso trabalho. Você tem que mastigar bem os alimentos. E se eu bater até morrer, porque tenho 76 anos, nunca tomei anestesia geral. Nunca tive um braço, uma perna, nada. Só para ter os pinos aqui na boca. Então, é isso. Mas eu sempre, a vida inteira, meu pai e minha mãe exigiam que eu mastigasse os alimentos. Então, isso é muito bom para mim. Me deu vida, me deu saúde. E é o que eu quero até eu fazer 140 anos de vida. Mais uma série de empresas idôneas conceituadas e Biponã. Já botão, ligadão aí que vale a pena. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com o apoio das empresas a seguir. Lino Motopeças. Oferecemos tudo para a sua moto. Oficina com profissionais treinados em todas as marcas e modelos. Peças e acessórios em geral. Lino Motopeças. Duas lojas para melhor atender você. Londrina, na Leste Oeste. Ibiporã, Santos Dumont, 904. Sempre preço justo. Agradecemos a sua preferência. WordCell. Assistência técnica e acessórios em geral. Troca de tela, bateria, banho químico, serviço de software e muito mais. WordCell. Passe aqui na Santos Dumont 235. Fale com o Júnior. Seu celular novo de novo. Lembrando, temos preço justo. Casa da Rasteirinha. Grande variedade de calçados das mais renomadas marcas. Moléqua, Vezano, Beira Rio. Masculino, Feminino e Infantil. Casa da Rasteirinha. Todo seu orçamento tem até 4x sem juros. Estamos aqui na Santos Dumont 268 Ibiporã. Aguardando você para ver de perto nossos modernos modelos. Vem logo. Ingemar. Especializada em injeção eletrônica. Com equipamentos de última geração. E profissionais preparados para prestar o serviço de qualidade. Por isso, damos garantia. Ingemar. Passe aqui, fale com o Marcos. E faça um diagnóstico grátis. Estamos sempre aguardando você. Agropecuária Santos Expedito. Há mais de 25 anos atendendo Ibiporã região. Com produtos da mais alta qualidade. Rações, medicamentos, pesca, semente, ferramentas e acessórios em geral. Além de aves ornamentais. Agropecuária Santos Expedito. Agradece a sua preferência. Aqui na Hebraim 1153 você encontra a Panificadora Esperança. Que oferece bolos, doces e salgados para seus eventos. Ligue já 99609-5693 com o Antônio. Sua encomenda é chegando. Panificadora Esperança. Sempre preço justo. SOS Injeção. Agora novo endereço e novas e modernas instalações para atender todo Ibiporã e região. Com peças linha geral. Mecânica, funilaria. E ainda atendemos todas as seguradoras. SOS Injeção. Equipamentos de última geração. Montagem de bombas e limpeza de bicos. Injeção direta. SOS. Sempre preço justo. Sapataria Edicom. Concertos de cintos, calçados, bolsas, mochilas e tênis com profissionalismo. Sapataria Edicom. Calçados sob medida até o número 46. Somos especialistas em concerto de tênis. Passe aqui ao lado do restaurante SpaghettiCia. Fale com o Maciel. Seu calçado novo de novo. Alfa Baterias. Baterias automotivas direto da fábrica. Com o melhor preço. A partir de R$99. Isso mesmo. R$99. Conheça a nossa loja aqui na Paraná 1089. Ou ligue, fale com Vinícius ou Yuri e saia rodando com segurança. Então é isso. De novo aí na sua TV, na sua casa. Nós vamos até as 9h15. São 8h10 agora. Você pode ligar a hora que você quiser para vender seu carro, tua moto, teu cinto ou fazenda, tua geladeira, tua máquina, lavar roupa, forno, microondas, bicicleta. Bens móveis ou imóveis. Não pode gerar propaganda. Então tem que ser uma coisa certinha. Bens móveis ou imóveis. Quer vender? Quer comprar? Quer trocar? Quer arrumar namorada? Pode também, né? Porque tudo tem que ligar para arrumar namorada. Tem que trocar o nome desse programa aqui. Chamado Teleamor. Na quinta-feira dá 10, 12 ligações. Mulheres procurando namorado e homens procurando namorado. Salão da Josi está ali na Avenida dos Estudantes, 3970. A Josi é especializada em maquiagem, corte de cabelo, sobrancelhas, alongamento de unha, escova. Está tudo ali. E ela deu para me sortear hoje aqui. Um vai ganhar um corte de cabelo e uma escova. Quem estiver interessado, liga para mim aí. Quero participar do sorteio. Passa o nome, a cidade e o bairro, eu ponho o sorteio. Quem ligou para anunciar aqui, não precisa. Então está a Josi. Quer marcar o horário com a Josi? 9, 8, 4, 3, 8, 50, 97. 9, 8, 4, 3, 8, 50, 97. O Jair é de Arapongas. Ele tem 55 anos. Ele procura uma companheira. Está estabilizado. Ele quer um relacionamento sério. 9, 8, 4, 8, 8, 2, 2, 7, 6, 9, 4, 8, 8, 2, 2, 7, 6, com o Jair em Arapongas. O Jean está querendo vender. Ele quer vender um celular Moto G. Um celular Moto G por 150 reais. 9, 9, 6, 8, 5, 7, 0, 3. 9, 9, 6, 8, 5, 7, 0, 3 com o Jean. O Barba, o Alan, ele tem uma égua, uma égua de 3 anos, super dócil. Ele quer 700 reais. Ela é misticia. Ela é domada de montaria, tá? 9, 8, 4, 5, 6, 0, 7, 23. 9, 8, 4, 5, 6, 0, 7, 23. Então lembrando de novo. Você é o que você come. Eu falei para você. Mastiga bem os alimentos. Saboreie. Saliva bem. O Antônio Robbins, no livrinho dele, O Poder e Sem Limites, Ele fala assim, mastiga até a sopa. Não mastiga a sopa, Poma. Mas é para ele salivar a sopa. Os 7 substantes, só a saliva que tira. Aí vai para o estômago e vai bem. O que mais? Pouco líquido na refeição, tá? E mastiga bem, gole o caldo. 3 dentes líquidos na refeição, no máximo. E você tem na vida que você imagina. Você tem que imaginar o que você quer da vida. O que eu quero? Eu não tenho muito o que imaginar agora. A cor do túmulo agora. Se é de marmo, branco, se é de marmo e preto. 76 anos, né? Tá morrendo já. Então, guarda no final da vida. Mas você que é novo, imagina o que você quer. Quanto você tem? Tenho 20. Onde você quer estar com 30? O que você quer ter com 30? 40, 50, 60? E vai imaginando isso. Todo mês, várias vezes por mês. Quero isso, isso, minha casa, meu carro, minha moto. Sei lá. Você que sabe o que você quer. E é isso aí. Tem alguém, Antônio Robbins, tem um estudioso da PL, Programação Neurolinguística. Ele manda desenhar. Eu quero uma casa. Desenha a casa ali. A mente vai gravar e dá a resposta. Nossa mente é profeta. Ela dá a resposta para nós. Então, é isso aí. Então, não tem um Deus que vai te dar alguma coisa. Se a gente der alguma coisa para você só, ele é político. Os prefeitos, os deputados, os governadores, o presidente da república. Se você for do lado dele, ele pode dar um cargo para você. Assim, eles são políticos. Mas, meu Deus, não. Ele não é político. Ele não pode curar uma pessoa se naquele momento ele está cuidando de uma pessoa, está morrendo milhões no mundo daquela mesma doença. Então, esse Deus dessas igrejas, sete igrejas aí, são políticos, né? Cura um, não cura o outro. Aí eu vou na igreja dele e me cura. Aí é sacanagem, né? Não concordo de jeito nenhum. Mas é a vida. O povo não acredita e faz o quê? A voz do povo é a voz de Deus, diz o ditado, né? Então, é isso. Todas as terças-feiras, eu tenho o programa aqui, Biporã, no canal 21, nesse horário, das sete e meia até as nove e quinze. E quinta-feira, eu tenho outro emissor em Apucarama, das oito e meia, dez da noite. Então, se você ligar na terça, para vender a tua casa, o valor alto, um sítio, uma fazenda. E ligar na quinta também, das oito e meia às dez, quinta. Das sete e meia, às sete e quarenta e cinco, às nove e quinze, terça. O teu anúncio vai de Vaiporã, passando por Maringá, todo o Vale do Ivaí, e até a Cornaipocópe, porque as duas emissoras apresentam tudo isso, tá? A TV de Apucarama, mas mais o Vale do Ivaí. A TV Canal 21 pega lá e a Araponga, de Apucarama, e a mesma coisa, tá? Então, é isso. Vale a pena. E é de graça, sem corretor, sem comissão. E ainda agora, eu estou lançando tudo escrito, né? Vende-se uma moto, um celular, uma moto G, no Facebook. Então, quem acessar o Facebook, lá, Telemegócio TV, Negócios Urgentes, no Facebook. Lá está todos os anúncios. Tem uma capinha da Ondaí lá, linda, que faz a abertura pra mim, tá? Então, é isso. Vamos ver mais uma série de empresas, de donas conceituadas, de Londrina e região que estão conosco aí. E a Jeta Multimarkes. A Jeta Multimarkes é do LIS, que está ali na Uruguai, sete e meia, bem na esquina ali da Uruguai. E lá você encontra carros, seminórios, financiamento, tudo o que você quiser. Carro bom, não é carrinho de vagabundo. Vamos ver? Já voltamos. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você, com apoio das empresas a seguir. Bueno Imóveis, 41 anos de idoneidade em Ibiporã. Oferece dois negócios imperdíveis. Terreno com 600 metros quadrados, na Avenida dos Estudantes, esquina, na Vila Romana. Pronto pra construir, ponto comercial. Avaliado em 270 mil, hoje 200 mil. 3, 2, 5, 8, 18, 13, vamos conversar. Casa com 3 quartos, suíte, garagem pra 3 carros, área de serviço externa, churrasqueira, próxima farmácia, mercado, escolas, creches. Avaliado em 220 mil, hoje 140 mil à vista. Proposta de negócios iguais a essa, só na Bueno Imóveis de Ibiporã. 3, 2, 5, 8, 18, 13, venha conversar e fazer um bom negócio. Bueno Imóveis, idoneidade é nosso lema. Depósito Rolândia, tudo e materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3, 2, 5, 5, 2 mil. Atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui em Lide Paneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores. Pneus encapados e remontes para carros e camionetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. É de pneus desde 1990. Você conhece e você confia. Boa Bahia 611 Londrina. Restaurante Self Service do Canto. Convido a você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade, alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Manigá, aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. Aqui na Uruguai 7,6 Londrina, você encontra a Jetta Multimarcas. Carros seminovos, periciados, revisados, prontos para você viajar tranquilo. Jetta, financiamento com a menor taxa. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2017, motor 1.6 completo, próprio para aplicativo. R$ 36,900. Ideia 2011, motor 1.6 completo, R$ 25,500. EcoSport 2012, completo, motor 2.4WD, R$ 35,990. Jetta Multimarcas, tem mais para você. Gol 2013, básico, motor 1.0, R$ 24,900. HB20 2015, motor 1.6 completo, R$ 34,900. E Honda Civic 2014, LXS, completo, R$ 49,000. É com você, Ulisses. A Jetta Multimarcas está aqui em Londrina, na rua Uruguai 76, esquina Camaranhão. E estamos com as promoções muito boas. E o pessoal que puder vir tomar um café, fazer uma visitinha para nós, eu vou dar um descontinho para vocês no mês de dezembro e novembro. Telefone para contato é 0439-8439-7399. Voltamos aí, telonegócios classificados ao vivo pela TV. Esse ano agora é 2020, vai fazer 30 anos, faz 30 anos que eu tenho esse programa no ar, tá? Fazer emissoras, estive na Rede Record, estive na Band, Marinha, 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 na Band, na Record, na TV Canal 10, Canal 36. As emissoras aí, 30 anos de televisão, tá? Quando eu comecei, o Alex trabalhava comigo, ele tinha 14 anos e pouquinho. Aí, passou um tempo, 3 anos comigo e tal, casou e tem um filhinho, se chama Leandro Magoso. E o Leandro Magoso, que é o filho do Alex, que trabalhava comigo, tá na Globo News ali, ó. De vez em quando eu vejo, ó, o cameraman aqui, ó, o Leandro Magoso, filho do Alex, pode? É eu que tô ficando velho. Eu vi esse molequinho nascer, ele trabalhava comigo, né, do funcionário. Então, você vê, que interessante que é. A vida passa rápido. E agora ele é cameraman da Globo News, pode? E é isso aí. Então, liga pra mim, anuncia teu carro, tua moto, teu filho tão fazendo, que vale a pena, sabe? Porque é de graça, sem corretor, sem comissão. Não vou te prometer que você vai vender, mas que, que, vou ler o teu anúncio, colocar no Facebook escrito também. A Cecília é do Pedro Esplendor. Ela ligou pra participar do sorteio, tá? Ela, a, a, o Salão da Joas, tá na Via dos Estudantes, 3.970, bem aqui, né, bem no finalzinho dela. Ela é especializada em corte de cabelo, maquiagem, alongamento de unha e tal. E ela doou pra me sortear hoje aqui, é, um corte de cabelo e uma escova. Se você quiser ganhar, você tem que participar. Igual que o, 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 a, o Barba, o Barba, o Alan, ele tá vendendo uma égua, uma égua super dócil, mansinha, mestiça, por 700 reais. Ela é domesticada, ela é domada de montaria, tá? Ela tem 3 anos, novinha. 984560723. 984560723. O Alan tá participando do sorteio também, tá? Mais uma proposta chegando aqui, vamos ver quem que é. Oi, boa noite. Alô, boa noite. Quem que eu sei? Oceana. Oceana, eu sei que eu sei. Fala do telefone 98453-6662, é isso? É. Qual bairro você tá, Luciana, agora? Você muda de casa? Tá na barra. Não sabe? Você muda de casa todo dia? Tá bom, tá participando, tá? Obrigado. Então, isso aí, ó. A Luciana é a minha fregueta velha já, né? Faz tema de cambera, assim, tá me engano. E, então, ela tá participando do sorteio também, tá? O Jean tá vendendo um celular Moto G. Por 150 reais. O telefone do Jean é 996185703. 996185703. Você tá assistindo o nosso programa aí? Às vezes, tá com dinheiro e ninguém quer comprar alguma coisa. Sempre parece um negócio bom. É bom você pegar um papel nas mãos assim, uma caneta ali, ó. Pra notar o telefone. Eu repito duas vezes, tá? O Jair, por exemplo. Tinha 55 anos, é de Arapongas, estabilizado. Procura uma companhia. O Jair tá no 98488-2276. 98488-2276. Quem mais? Vai, meu cachorro. Falei tudo aqui? Falei. Então, esse aí é o nosso trabalho. Estamos aguardando a sua ligação. 30-29-0399. 9883-2827. Você fala ao vivo aqui. Eu vou mostrar mais os conversais. Tem bastante ligação do WhatsApp que eu vou pegar enquanto você assiste nossas empresas. São empresas idôneas, conceituadas, que não fazem propaganda, não. Mostra aqui a sua idoneidade. O que você faz diferente do seu concorrente, tá? Já voltamos. Você está assistindo o Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você, com apoio das empresas a seguir. Fazer a revisão do seu carro é importante, porque ele dará tranquilidade e segurança na sua viagem. Imagine, parando, ter que buscar guincho, colocar sua família em um táxi da seguradora ou coisas desse tipo. Central Car, mecânica multimarcas, especializada em injeção elétrica, freios ABS, airbags. Profissionais treinados em todas as marcas e modelos de nacionais importados. A Central Car está em Londrina há 27 anos, atendendo as revisões de seu carro. Estamos atendendo as pessoas com limitações físicas e fazendo adaptações para essas pessoas. Olhe o nosso site www.automecanicacentralcar.com Ou visite-nos na Avenida Tiradentes 821 em Londrina. Churrascaria Limusine alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos. Dezenas de pratos quentes e frios e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com o melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, há quase 30 anos atendendo toda Londrina e região. Agradecemos sua preferência. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins. Além de graxas, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. Guaporé Rolamentos está já no mercado há 23 anos. e aqui na Guaporé nós já estamos com a prática de 45 anos somente no ramo de Rolamentos. Quando precisarem de Rolamentos, venha na Guaporé Rolamentos. Estamos aqui à disposição, sempre servindo bem, com honestidade e com tranquilidade. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. As vezes travam um pouquinho, estou pegando anúncio aqui ó. O Nelson tem um Logan 2010, um Logan 2010 prata completo. O telefone dele é 4242 4298408 98408 4476 com o Nelson. Então é isso. Ele quer R$19 mil nesse Logan. Já passa o telefone dele. Então é isso aí, gente. Todas as terças-seiras, das 7h45 até as 9h15. Eu vou estar aí na sua TV, na sua casa para que você faça um bom negócio através do nosso programa. É bem legal. Estou aqui para fazer um... Meu programa não vive da desgraça dos outros. Meu programa vive do sucesso dos outros. Você liga para mim aqui, você anuncia de graça. Eu corro atrás para arrumar as empresas, para patrocinar o programa. Se você tem uma empresa e quer destacar ela no Canal 21, se quer pôr no meu programa, ligue para mim. Se quer pôr no Canal 21, ligue para o Darcy. Lá na TV, porque tem que valorizar. A TV Canal 21, ela é de Biporã, né? Está ali, o Darcy Sof há 22 anos já com o canal digital. Então as empresas têm que colaborar um pouco. Não precisa ajudar com muito dinheiro, mas mostrar a cara é bom. Tem vários programas lá e tal. Quem quiser fazer comigo, eu agradeço. Se não quiser fazer comigo, faz com outro. Então, tem que usar o Canal 21, porque é de Biporã e é digital de Biporã. É um orgulho para o Biporã ter uma TV. Muitas cidades querem ter TV. A Astorga quer ter uma TV. Não tem, não consegue pôr. Eu falei para o prefeito lá, como é que eu faço para conseguir uma TV? Eu falo com o Darcy lá, ele conseguiu para o Biporã, né? Então é isso. O Nelson tem um Logan, um Logan 2010, prata, completo. A primeira pedida é R$ 19 mil, mas conversa uma proposta aí. Está chegando uma danúncia aí. O telefone dele é 4-2, o DDD é 4-2. 9-8-4-0-8-4-4-7-6 com o Nelson. 9-8-4-0-8-4-4-7-6 com o Nelson. O Nino tem uma bicicleta motorizada. Ele quer R$ 800,00 nessa bicicleta motorizada. 9-9-6-3-7, 19-41. 9-9-6-3-7, 19-41. Oliveira tem uma casa com dois quartos no Jardim Catuaí, bem no centro. O terreno tem 250 metros quadrados, murada no centro. R$ 200 mil é a primeira pedida, mas tem um chorinho e conversa aí. 9-8-8-5-3-6-1-90 com a Oliveira. 9-8-8-5-3-6-1-90 com a Oliveira. O Alain, o Barba, tem uma égua super dócil, tem três anos essa égua, ela é mestiça, ele quer R$ 700,00. Ela é domada para montaria, tá? 9-8-4-5-6-0-7-23. 9-8-4-5-6-0-7-23 com o Alain, o Barba. O Salão da Josi está na Avenida dos Estudantes, 3.970. A Josi é especializada em maquiagem, em cor de cabelo, sobrancelhas, alongamento de unhas e escova também. Tudo se quiser de cabelo, né? E ela está ali aguardando você. Ela me deu um cor de cabelo, pode ser mulher ou homem, e uma escova também. Então, quem estiver interessado, liga para mim aqui, vê se o seu nome que eu posso ser sorteio. Vou sortear hoje, tá? E se você quer marcar um horário lá, ter uma festa aí, quer sair arrumar com arroz, 9-8-4-3-8-50-97, tá? O Jair tem 55 anos, é de Arapongas, procura uma companheira, está estabilizado, certinho, 9-8-4-8-8-22-7-6, anota aí, ó, 9-8-4-8-8-22-7-6. O Jean tem um celular Moto G, ele quer R$ 150,00 de um celular Moto G, 9-9-6-2-8-5-7-0-3, 9-9-6-2-8-5-7-0-3. A Luciana é do Jair Mio Saca, participando do sorteio. A Cecília é do Peço Plenor. E o Nelson tem esse slogan 2010 Prata completo, R$ 19.000,00. 9-8-4-0-8-4-4-4-7-6, só que o DDD dele é R$ 4-2,00, tá? É isso aí. Eu vou pegar mais anúncio que chegou aqui agora, e você vai ver empresas idôneas conceituadas de Biporã que estão conosco aí. E eu quero agradecer o Edilson, lá do Santos Estofados, Jordão. Está ali em frente do Salão da Jôsia, ali sem reforma de estofados, cabeceira de cama, tudo que você quiser fazer, passa lá para você ver. É capricho, tem dois, trabalha em dois ali, mas trabalha direto, tá? Vamos ver? Vou soltar mais uma vez aí, Edilson, teu comercialzinho, teu destaque, não é propaganda não, faz propaganda, mostra aqui o destaque. Vamos ver então, presta atenção aí no Santos. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis, estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Santos Estofados, Jordão, reformas de fabricação de estofados com melhor preço. Sofás, puffs, cadeiras e cabeceiras de cama, todos os orçamentos em 10 vezes no cartão. Santos Estofados, Jordão, buscamos e levamos sem custo. É só ligar, estamos chegando. Climabolt, sistema de climatização evaporativa, climatizando cada ambiente, comércio, indústria e residência. Sabe a diferença do ar-condicionado e a climatização? Essa é só uma, 80% de economia de energia. Isso mesmo, 80% de economia de energia. Ligue já, fale com o Lima, 20 anos no ramo. Climabolt, seu orçamento é até 10 vezes sem juros. O Lima, agradece a preferência. Big 12 e Biporã, venha conhecer nossa loja em frente ao Posto Ortec. Tudo com preço máximo de 12 reais. Isso mesmo, preço máximo de 12 reais. Bazar, calçados, brinquedos e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Sanz Dumont, 329 e Biporã. Minela Ecoflora, temos tudo para embelezar o seu jardim. Plantas frutíferas e ornamentais, das mais renomadas espécies. Além de vasos, casco de pino, pedras e terras adubadas. Minela Ecoflora, faça seu orçamento sem compromisso e nós montamos para você. Ligue já, vale a pena. Color Tintas, tintas das mais renomadas marcas. 2 mil opções de cores para você embelezar o seu ambiente. Além de produtos para piscina. Color Tintas, na hora de reformar, lembre-se, Color Tintas tem o menor preço e atendimento rápido e fácil. Color Tintas, pintando com você. Paraná Autoelétrica, especializada em carros nacionais importados, linha leve e pesada. Além de baterias, peças, acessórios, limpeza de bicos e injeção eletrônica. Paraná Autoelétrica, há 46 anos, atendendo Ibirapurã e região, com preço justo. Então é isso, de novo aí na sua TV. Às vezes trava um pouquinho a minha vinheta aí, porque eu estou anotando aqui, os telefones que estão chegando para o WhatsApp. E quando eu olho lá, já está travando ali, eu não vou no ar, né? Então é isso, todas as quintas e sextas, todas as terças-feiras, eu vou estar aí na sua TV, na sua casa aí, através do sinal da TV Canal 21, Ibirapurã, tá? Imagem perfeita, super digital, para mais de 120 cidades, bairros de etc, tá? A Vânia é do Serraia, está participando do sorteio também, tá? O Nelson tem um Logan 2010, prata, completo, ele quer R$ 19 mil, ele é 2010. E o Nelson está no... O DVD do Nelson é 42, tá? Anota aí. 98408, 4476, 42, 98408, 4472. O Nino, que estava indo numa bicicleta motorizada, R$ 800,00, 99637, R$ 19,41, 99637, R$ 19,41, com o Nino. Oliveira tem uma casa com dois quartos no Jardim Catuaí. Terreno tem 250 metros quadrados, toda morada, bem no centro do Jardim Catuaí. R$ 200 mil é a primeira pedida, mas conversa uma proposta aí, é só ligar para ele. O Oliveira está no 98853, R$ 61,90, 98853, R$ 61,90, com o Oliveira. O Barba, o Alain, ele tem uma égua super dócil, mansinha, mestiça, ela tem três anos, ela é domada para montaria, tá? Ele quer R$ 700,00, essa égua. 98456, 0723, 98456, 0723. Salão da Josi, está ali na Avenida dos Estudantes, 3.970, em Feito Santos, estofado lá do Jordão do Edilson, tá? E lá a Josi é especializada, a Josi é especializada, quem é de mim? Eu conheço. Especializada em maquiagem, corte de cabeça, sombra acesa, alongamento de unha, de escova, geral. E ela deu para me sortear para você hoje, um corte de cabelo e uma escova. Quer ganhar? Liga para mim, quem não sou, já está concorrendo, tá? Se você está assistindo nosso programa, gostou do Salão da Josi, quer me ligar para ele, mancar o horário amanhã, domingo, 98438-5097, 98438-5097. O Jair é de Arapongas, o Jair tem 55 anos, procura uma namorada, estabilizado, certinho. 98488-2276, 98488-2276, marca aí. O Jean tem um celular Moto G, está vendendo um celular Moto G, por 150 reais. 99618-5703, 99618-5703 com o Jean. A Luciana, já me o saca, participando do sorteio. A Cecília é do Pesplendor, participando do sorteio também. E a Vânia é do Serraia, tá? Então, esse é aí o nosso trabalho. Vou mostrando a nossa empresa, enquanto você não liga para mim aqui, vou mostrar as empresas. empresas idôneas, conceituadas, estão conosco, e de Biporã. Então, vamos ver elas. Aí já votamos. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis, estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Lino Motopeças, oferecemos tudo para a sua moto. Oficina com profissionais treinados, em todas as marcas e modelos, peças e acessórios em geral. Lino Motopeças, duas lojas para melhor atender você. Londrina, na Leste Oeste, e Biporã, Sãs Dumont, 904. Sempre preço justo. Agradecemos a sua preferência. WordCell, assistência técnica e acessórios em geral. Troca de tela, bateria, banho químico, serviço de software, e muito mais. WordCell, passe aqui na Sãs Dumont 235, fale com o Júnior, seu celular novo de novo. Lembrando, temos preço justo. Casa da Rasteirinha, grande variedade de calçados, das mais renomadas marcas, molécula, Vezano, Beira Rio, masculino, feminino e infantil. Casa da Rasteirinha, todo seu orçamento tem até 4x sem juros. Estamos aqui na Sãs Dumont 268, e Biporã, aguardando você para ver de perto, nossos modernos modelos. Vem logo! Ingemar, especializada em injeção eletrônica, com equipamentos de última geração e profissionais preparados para prestar o serviço de qualidade. Por isso, damos garantia. Ingemar, passe aqui, fale com o Marcos e faça um diagnóstico grátis. Estamos sempre aguardando você. Agropecuária Santo Expedito, há mais de 25 anos atendendo em Biporã, região, com produtos da mais alta qualidade. Rações, medicamentos, pesca, semente, ferramentas e acessórios em geral, além de aves ornamentais. Agropecuária Santo Expedito, agradece a sua preferência. Aqui, na Ibrahim 1153, você encontra a Panificadora Esperança, que oferece bolos, doces, salgados para seus eventos. Ligue já, 99609-5693 com o Antônio. Sua encomenda chegando. Panificadora Esperança, sempre preço justo. SOS Injeção, agora novo endereço e novas e modernas instalações para atender todo em Biporã e região, com peças linha geral, mecânica, funilaria e ainda atendemos todas as seguradoras. SOS Injeção, equipamentos de última geração, montagem de bombas e limpeza de bicos, injeção direta. SOS, sempre preço justo. Sapataria Edicom, consertos de cintos, calçados, bolsas, mochilas e tênis com profissionalismo. Sapataria Edicom, calçados sob medida até o número 46. Somos especialistas em conserto de tênis. Passe aqui, ao lado do restaurante SpaghettiCia, fale com o Maciel, seu calçado novo de novo. Alfa Baterias, baterias automotivas direto da fábrica, com o melhor preço, a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, R$ 99,00. Conheça a nossa loja aqui na Paraná, 1089. Ou ligue, fale com o Vinícius, ou Yuri e saia rodando com segurança. De novo aí na sua TV, na sua casa, através do sinal da TV Canal 21 de Biporã, sinal digital para toda a nossa região. Ligue para mim, não sei o teu carro, tua moto, eu sinto vazando, ou então, ligue para mim e participe de sorteio. Quem ligar para vender carro, moto, quem ligar para vender bens, móveis ou imóveis, já está participando. Gostou do cenário meu de fundo aí? Canal 21 aqui do lado, 22 anos, que está no ar em Biporã. É uma honra ver em Biporã ter o Canal 21. Eu admiro muito, porque Astorga, por exemplo, o prefeito lá, o Antônio Carlos, quer ter um carro, três anos, não consegue pôr. Arapongas, fechou lá. E o Darcy está ali mantendo, o Atriventais, fechou em Arapongas. Então é isso, passou digital. É muito, não é fácil manter o emissor em pé. O Darcy faz 22 anos que está ali na Galha, eu admiro o Darcy. Mais uma proposta chegando aqui, vamos ver se é boa a proposta do homem aqui. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem está falando? Eu queria, eu queria, eu falei, eu falei, qual que é o seu nome? É Tereza, é Flávia Filho. Tereza, qual bairro você está? Tereza, qual bairro você está? É Jardim Kennedy. Ah, no Kennedy. Está concorrendo, está concorrendo. Está certo, está concorrendo, está? Então é isso aí, mais uma participação aqui, tem que ligar, tem que ligar, quem quer ganhar um corte de cabelo aí, tem que ligar para mim aqui, porque eu vou sortear nove, de nove horas do sorteio, nove horas do sorteio. Então a Tereza é do Kennedy participando do sorteio, O Dono Marques tem uma carretinha para a moto, ele quer mil reais essa carretinha para a moto. Entendi, mais uma ligação aqui. Alô, boa noite. Oi. Quem está falando? Brasília? É Brasília. Vai, Davi. O carro não chama Brasília, 79. Espera aí, deixa eu marcar aqui, Brasília, que cor que ela é? Ela é dez, é dez. Ela tem cor ainda, não tem, né? Quanto você perde nela? Ela é dez. Quanto você perde nela? Ah, é cinco mil reais, mas tem proposta. Aceita uma proposta, né? É. Está concorrendo no corte de cabelo. É, tem nenhum, é Henrique, estou usando o turbão, é relíquia, não tem nada. Está joia. É carro que existe. Eu conheço a Brasília. Quando ela saiu, eu comprei uma novinha, é gostoso, cara. Três, dois, cinco, oito, zero, cinco, oito, nove. É isso, Davi? É isso. Está anunciado aí, você está concorrendo no corte de cabelo e umas cor de cabelo, está bom? Está bom. Está aí, então limpa a mim, faz igual o Davi aí, limpa a mim aí, ó. O Davi tem essa Brasília no 79, Bérgio, é relíquia, né? Ele quer cinco e quinhentos para escutar uma proposta à tua aí. O Davi está no 3258-0589. 3258-0589. O Antônio Marques tem uma carretinha para a moto, ele quer mil reais conservadinha. Ele tem também uma bicicleta Calóide 10 em alumínio por mil reais. O Antônio Marques está no 991-17-4214. 991-17-4214. O Nelson, ele tem um Logan 2010, prata, completo, 19 mil reais. O Nelson está no 4-2, DDD 4-2, tá? 4-2-9-8-4-0-8-4-4-7-6. 4-2-9-8-4-0-8-4-7-6. O Nelson. O Nino tem uma bicicleta motorizada, ele quer 800 reais. 996-37-19-41. 996-37-19-41. Oliveira tem uma casa com dois quartos no Jardim Catuaí, Londrina. O terreno tem 250 metros quadrados, murada, no centro do Catuaí. 200 mil. 9-8-8-5-3-6-1-90, Oliveira. 9-8-8-5-3-6-1-90. Está chegando uma proposta aqui, vamos ver quem quer. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Caiu a ligação. É que tem uma chamada espera aqui, está falando com ele, está outro, tá? Então liga, não sei teu carro, tua moto, que vale a pena, o espaço é grande, nesse mês se vai achar alguém interessado no seu bem, com certeza. Liga pra mim, vale a pena. O Vagner é do centro Biporã, concorrendo o corte de cabelo do salão da Rose, da Josi. o Alain, o Barba, hoje está tocando o telefone aqui. Alô, boa noite. Boa noite, boa noite Londrina. Caiu a ligação. Ela está aí. Ela está aí, liga de novo, caiu a ligação aí, ó. Então você liga, você anuncia teu carro, tua moto, o que eu estou fazendo, toda terça-feira, das 7h45 a 9h15. Mais uma proposta chegou. Ô, meu Deus do céu. Alô, boa noite. Vamos ver se você deve ter. Alô, boa noite. Boa, viu? Oi. Eu não tinha carro em uma caravan 84. Qual é o teu nome? Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu, uma caravan, caravan 84. É, 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 que cor que ela é? 5 marcha, ah? Que cor que ela é? Por nada, por nada. É aquela motor S lá, que é a motor S? Não quer? Eu tinha uma dessa aí, é, 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 tem um motorzinho. espera a aula, não tem carinho, os caramombros, vamos com o barão, dá de graça. 4 mil reais, 9, 4 mil reais. 9, 8, 4, 29, 9, 4, 4, é isso? Isso aí, isso aí. Um abraço, tá concorrendo com o corte de cabelo. Tá aí, ó, o Zaqueu tem esse, essa caravan 84, dourada, quinta marcha, 4 mil reais, é relíquio o carro, tá? Eu conheço, muito gostoso, é comprimento o carro, se eu piso no freio, ela faz assim, a balança frente, é. 98429, 9444, liga lá, fala com o Zaqueu, 98429, 4, 4, 9444. Você liga e se anuncia, teu carro, tua moto, eu sinto a fazer, o que vale a pena. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Quem tá falando? Eu quero anunciar, José Francisco. José, você quer anunciar o quê? Eu quero anunciar um Celta, 2008, 928. Um Celta, 2008, que cor que ele é? Ele é branco, acerta o moto no negócio, moto roda. Moto, tá joia. E, então, Celta 2008, branco, por 9500, é isso? Isso. Acerta o moto no negócio. Tá joia. Aquele básico, ele é o básico? É básico, só tem o vidro elétrico. Ah, tem o vidro. Então tá, 99994, 7124, é isso, José? Isso mesmo. Quero achar, eu vou dar contato, 9903, 3716. 9903, 3716. E esse é um que ele trouxe no Ensen? Isso, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, boa noite. Ai, meu Deus do céu. Alô, boa noite. Alô. Não dá. Então você liga e você anuncia teu carro, com a moto de graça, sem corretor, sem comissão, sem intermediário nenhum. O José tem esse Celta, um Celta 2008, branco, e que é 9500, ele é básico, mas tem vidro, né? E que é 9500, ele pega uma moto aí, comparte o pagamento, tá? 9903, 9903, 3716 com o José. 9903, 3716 com o José. Vamos ver o nosso comercial, quando eu pego mais alguma coisa aqui pra ver, porque eu não perdi aqui agora. Então você liga, vamos ver as empresas aqui? Já voltamos, fica ligado nas empresas nossas aí, que vale a pena. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis, estamos ao vivo pra você, com o apoio das empresas a seguir. Aqui na Avenida dos Estudantes, 3970, você tem o Salão da Josi, especializado em maquiagem, penteados, mechas, micro-pigmento e sobrancelhas, além de manicure, pedicure e alongamento de unhas. Salão da Josi, sempre produtos de qualidade. Ligue já, reserve o seu horário e destaque-se na sua festa. Rafas, pastelaria e restaurante, oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Mamitex, é só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais pra você, bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Ibiporã e Jataizinho. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição e comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, agora com novas e modernas instalações para melhor atender você. Ibimotos, peças, acessórios, boutique completa. Ibimotos, profissionais especializados em todas as marcas. Melhor preço na revisão. Ibimotos, alinhamento do chassi a laser. Além de protetor de cerol com promoção especial. Ibimotos, aguarda sua visita. Ibimotos! JRK, lava rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos. Financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia você só encontra aqui na Top Motos Ibiporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos, novas e seminovas na hora da troca, maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. Jataezinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataezinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Boi de ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade. Sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados. Além de chope gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan. Estamos chegando. Boi de ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de ouro, é boi de ouro, e essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, é boi de ouro, e essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de ouro. Então é isso aí, pessoal. Você liga pra cá, você anuncia teu carro, tua moto, teu cinto ao fazendo, que vale a pena. Quando você assiste meu programa aí, pega papel nas mãos, uma caneta, para não estar os telefones. Porque às vezes tem algum negócio bom, que você se interessa, depois tem que ligar pra mim, tem que fazer um trabalho pra ver. E os papéis aqui, que liga pra mim, eu lanço no Facebook depois, escrito lá, né, vejo, e aí joga fora. Aí acima é do Kennedy, participando do sorteio. O Jorge manda um abraço pra todo mundo, lá de Nova Santa Bárbara, né, Jorge? Tá participando do sorteio, tá, Jorge? A parecida é do Kennedy, participando do sorteio. Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É, mais é. Fala, Marcelo. Quer fazer um agulso aí? Vou falar. Vou fazer um agulso na pomopizza, fazer um pico na pomopizza. Se passou mensagem agora, você sabe que eu não posso fazer propaganda, meu Deus do céu. Quer que eu teve uma... Mas nem bora eu aqui, depois é uma serviço na venda pizza aí. Você pode ligar pra cá pra vender bens móveis ou imóveis. Ou então faz a propaganda aí, divulga aqui, divulga na TV, ligar lá na TV. 3, 2, 5, 8, 5, 4, 3, 1. Quer fazer no meu programa? Eu ligo pra você, só me passar mensagem. Mas eu não posso tirar propaganda. Ah, eu tô vendendo camisa a 10 reais. A propaganda, não posso. Eu tenho uma loja aqui vendo sorvete a 1 reais. Não pode. A TV manda embora, depois eu vou fazer pra comer. O Barba, o Alan tem uma égua, uma super dócil. Ela é uma égua super dócil. Ele quer 700 reais. Ela é mestiça e tá domada pra montaria. Tem 3 anos. 700 reais. O Alan, o Barba, tá no 984560723. 984560723 com o Alan. Quem mais? Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É onde tá falando? O... Fala, né? Desligou. O... A Josi tem um salão ali na... Um salão de beleza, o salão da Josi, né? Ali na Avenida dos Estudantes, 3970. Lá ela é especial... A Josi é especializada em cortes, sobrancelhas, alongamento de unhas, escovas, tudo lá. Ela deu pra me sortear hoje um corte de cabelo e uma escova. Então, se quiser ganhar, tem ligado pra mim. Se você quiser ter uma festa, quer se arrumar um pouco lá um cabelo, as pessoas atendem você no 984383970. 984383970, tá? O Jair de Arapongas, ele tem uma... O Jair tem uma... 55 anos, ele tem 55 anos e procura uma companheira. Se você tem interesse aí, ele é estabilizado. Ele procura uma namorada com relacionamento sério. O Jair tá no 984882276. 984882276. O Jean tem um celular Moto G, ele quer 150 reais. 996185703 com o Jean. 996185703. A Luciana é do Jamil Saca, participando do sorteio. A Cecília é do Pesplendor também. A Vânia é do Serraia, participando do sorteio. A Tereza é do Kennedy, participando do sorteio. O Davi tem uma Brasília, anos 79, e Bergen. Ele quer 5,500 para escutar ali. É a relíquia, tá? 32580589 com o Davi. 32580589 com o Davi. O Antônio Marcos tem uma carretinha para moto, ele quer mil reais. Conservadinha. Ele tem uma bicicleta calóide 10 em alumínio, ele quer mil reais. 991174214, com o Antônio Marcos. 991174214. O Nelson tem um Logan 2010 prata completo. A primeira pedida é 19 mil reais. Mas conversa aí. O Nelson está no DDD 4242, DDD 984084476. 984084476 com o Nelson. Oliveira tem uma casa no centro do Jardim Catuaí, aqui em Londrina, toda murada. Terreno tem 250 metros quadrados, no centro. E a primeira pedida é 200 mil, mas tem o Soninho que converse com você aí. Fica lá para o Oliveira. 98853-6190. 98853-6190. O Nino tem uma bicicleta motorizada, ele quer vender 99637-1941. 99637-1941 com o Nino. O Wagner é do Sambiporã, parece que o senhor tem também. O Zaqueu tem uma caravan, uma caravan 84 dourada, aquela bonita quinta marcha. A primeira pedida é 4 mil, mas ele quer vender e conversa. 984-29-9444. 984-29-9444. O Zaqueu. O José tem um Celta 2008 branco, básico, ele só tem vidro, tá? Ele quer 9500, ele quer mesmo trocar por uma moto. 9990-337-16 com o José. 9990-337-16 com o José. O que mais nós temos aqui? A Josi está ali na, o salão da Josi, né? Está ali na Avenida dos Estudantes, 3970. Lá ela é especializada em maquiagem, preparação de noivas, tudo o que você quiser fazer para a parte de beleza, é com a Josi lá, tá? Vamos ver quem tem aqui. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Qual é o seu nome? Estevam, de Londrina. Estevam, não fala, Estevam, quero não sei o quê. Quero não sei o quê, Estevam. Boa noite. Quero não sei o quê. É Estevam, de Londrina. Ó, você tem que me ouvir pelo telefone. Você está me ouvindo? Se eu ouvi, Londrina. Ó, você tem que me ouvir pelo telefone, não pela televisão. Atrasa cinco... Eu tenho dois... Eu tenho... Eu tenho dois... Eu tenho dois aparelhos de... Para a... Ah, meu Deus. Está muito ruim a ligação. Liga de novo, meu amigo. Está muito ruim a ligação, não tem como. Então, isso aí. Você liga e você anuncia teu carro, tua moto, o que você está fazendo, que vale a pena. O que horas são agora? Estão quase na hora. Falta pouquinho. O tempo está pagando nove e quinze. Mais uma série de empresas e donas conceituadas de Londrina e de Londrina. E a Jeta Multimarca. Já voltamos. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você com o apoio das empresas a seguir. Bueno Imóveis. Quarenta e um anos de idoneidade em Ibiporã. Oferece dois negócios imperdíveis. Terreno com seiscentos metros quadrados na Avenida dos Estudantes. Esquina, na Vila Romana. Pronto para construir. Ponto comercial. Avaliado em duzentos e setenta mil. Hoje, duzentos mil. Três, dois, cinco, oito, dezoito, treze. Vamos conversar. Casa com três quartos, suíte, garagem para três carros, área de serviço externa, churrasqueira, próximo à farmácia, mercado, escolas, creches. Avaliado em duzentos e vinte mil. Hoje, cento e quarenta mil à vista. Proposta de negócios iguais a essa, só na Bueno Imóveis Ibiporã. Três, dois, cinco, oito, dezoito, treze. Venha conversar e fazer um bom negócio. Bueno Imóveis. Idoneidade é nosso lema. Depósito Rolândia. Tudo e materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia. Cobrimos qualquer orçamento. É só ligar. Três, dois, cinco, cinco, dois mil. Atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia. Aguarda a sua visita. Aquilo de pneus. Tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores. Pneus encapados e remontes para carros e camionetes. Acessórios e rodas esportivas. Tudo parcelado no cartão. Pedir pneus desde 1990. Você conhece e você confia. Ô Bahia 611 Londrina. Restaurante Cell Service do Canto. Convido a você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar. Estamos chegando. Restaurante do Canto. Higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras. Uma grande variedade de pratos. Higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade, alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Manigá, aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. Aqui na Uruguai 7,6 Londrina, você encontra a Jetta Multimarcas. Carros seminovos, periciados, revisados, prontos para você viajar tranquilo. Jetta, financiamento com a menor taxa. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2017, motor 1.6 completo, próprio para aplicativo. R$ 36,900. Ideia 2011, motor 1.6 completo, R$ 25,500. EcoSport 2012, completo, motor 2.4 WD, R$ 35,990. Jetta Multimarcas, tem mais para você. Gol 2013, básico, motor 1.0, R$ 24,900. HB20 2015, motor 1.6 completo, R$ 34,900. E Honda Civic 2014, LXS, completo, R$ 49,000. É com você, Ulisses. É, e a Jetta Multimarcas está aqui em Londrina, na rua Uruguai 76, esquina Camaranhão. E estamos com as promoções muito boas. E o pessoal que puder vir tomar um café, fazer uma visitinha para nós, eu vou dar um descontinho para vocês no mês de dezembro e novembro. Telefone para contato é 043-984-39-7399. Pois é, são nove horas agora, não dá tempo ainda. Você liga e você anuncia toda terça-feira a partir das 7h45 até as 9h15, já são 8h65, faz 20 minutos para acabar o programa, mas dá tempo de se ligar ainda, anuncia o teu carro, tua moto, o que você está fazendo. Por quê? Porque é de graça, sem corretor, sem comissão, sem intermediário nenhum. Nós aqui, se ligando para cá, engatilhando o bom negócio. Porque o telespectador está assistindo. Ele ouve teu anúncio lá, vê teu anúncio e vai ver. Lá do Recanto do Engenho, participando do sorteio também, que não falou o nome, mas o que é o nome? Estou te assistindo dos dias aqui no Recanto do Engenho, Chacra. Tem que passar o nome, não sei o nome, como é que você vai saber. Passa o nome. Você liga e você anuncia teu carro, toda terça, das 7h45 até as 9h15, tá? O anúncio é de graça, sem corretor, sem comissão, sem intermediário nenhum. Nós temos uma série de empresas idôneas conceituadas que estão aí colaborando conosco para manter o programa no ar, tá? Valeu, vamos ver ela, já voltamos. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com o apoio das empresas a seguir. Fazer a revisão do seu carro é importante, porque ele dará tranquilidade e segurança na sua viagem. Imagine parando, ter que buscar guincho, colocar sua família em um táxi da seguradora, ou coisas desse tipo. Central Car, mecânica multimarcas, especializada em injeção elétrica, freios ABS, airbags. Profissionais treinados em todas as marcas e modelos de nacionais importados. A Central Car está em Londrina há 27 anos, atendendo as revisões de seu carro. Estamos atendendo as pessoas com limitações físicas e fazendo adaptações para essas pessoas. Olhe o nosso site, www.automecanicacentralcar.com. Ou visite-nos na Avenida Tiradentes 821, em Londrina. Churrascaria Limusine alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine. Para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos. Dezenas de pratos quentes e frios, e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com o melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, há quase 30 anos, atendendo toda Londrina e região. Agradecemos sua preferência. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins. Além de graças, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. Guaporé Rolamentos está já no mercado há 23 anos. E aqui na Guaporé nós já estamos com a prática de 45 anos, somente no ramo de rolamentos. Quando precisarem de rolamentos, venha na Guaporé Rolamentos. Estamos aqui à disposição, sempre servindo bem, com honestidade e com tranquilidade. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Então é isso aí, de novo aí na sua TV, já são 9 horas, quase 9 horas, faltam 2 minutinhos só. Então agora eu vou ler todos os anúncios aqui, ó. Todas essas pessoas aqui estão concorrendo, tá? Um corte de cabelo e uma escova em nome do Salão da Jose. Está ali na Avenida dos Estudantes, 3970. Bem aqui, lá de Londrina, tá? Então eu vou ler todos os anúncios aqui, anota aí, pega um papel aí para anotar os telefones, vai que se interessa algum anúncio aqui, né? O Alan, o Barba, tem uma égua, uma égua super dócil, mansinha. Ela é mestiça. Ele quer 700 reais nessa égua. Ela é domada em montaria, tá? Tem 3 anos. O telefone do Alan, do Barba, é 984560723. Aparecida é do Kennedy, participando do sorteio. O Jorge é de Nova Santa Bárbara. Ele manda um abraço para todos os amigos dele de Nova Santa Bárbara, tá? Está participando do sorteio, Jorge. Aracema é do Kennedy. O Jair é de Arapongas, ele tem 55 anos, procura uma companheira. O telefone do Jair é 98488-2276. 98488-2276, com o Jair e Arapongas. O Jean está vendendo um celular Moto G, por 150 reais. 99618-5703. 99618-5703, com o Jean. A Luciana é de Jamil Saca, participando do sorteio. A Cecília é do Preto Eplendor. A Vânia é do Serraia. A Tereza é do Kennedy. E o Davi está vendendo uma Brasília, anos 79, Relíquia. Ela é bege. 5.500 reais, mas tem um chorinho em conversa. 3258-0589, com o Davi. 3258-0589, com o Davi. O Antônio Marcos tem uma carretinha para moto. Ele quer mil reais, está conservadinho, tá? Ele tem também uma bicicleta Calói 10, em alumínio, por mil reais. 991-17-4214. 991-17-4214, com o Antônio Marcos. O Nelson, ele tem um Logan 2010, prata, completo. 19 mil é a primeira pedida. O DDD do Nelson é 4-2, tá? 4-2-9-8-4-0-8-4-4-7-6. 4-2-9-8-4-0-8-4-4-7-6. O Oliveira tem uma casa com dois quartos, no Jardim Catuaí. Toda morada, casa boa, né? Terreno tem 250 metros quadrados. Está bem no centro do Jardim Catuaí. Primeira pedida é 200 mil reais, mas conversa uma proposta aí. Só ligar para ele. 98853-6190, com o Oliveira. 98853-6190, com o Oliveira. O Nino tem uma bicicleta motorizada. Ele quer 800 reais e está vendendo. 99637-1941. 99637-1941, com o Nino. O Wagner é do Centro Biporã, participando o sorteio. O Zaqueu tem uma caravan, 84. É dourada, quinta marcha. A primeira pedida é 4 mil, mas conversa. 98429-9444. 98429-9444, com o Zaqueu. O José tem um Celta 2008 branco, básico. Ele só tem vidro, tá? Ele quer 9500, mas o que ele quer mesmo é trocar por uma moto. O telefone do Zé é 999-03-3716. 999-03-3716, com o José. O Claudinei é do Residencial de Engenho, participando do sorteio. E eu vou soltear agora em nome do Salão da Josi. O Salão da Josi está ali na Avenida dos Estudantes, 3970. A Rosa é especialista em maquiagem, cortes, sobrancelhas, alongamento de unhas, escovas. E se quiser marcar uma hora com ela, 98438-5097. 98438-5097. Então, agora eu vou soltear. Ó, pra embaralhar um pouquinho aqui, ó. Todos que ligaram pra mim aqui, pra anunciar carro, mostrar tudo aqui. E todos que estão participando, eu li o nome agora. Tá aí, ó. Então, tá todo mundo certinho aqui, tá? Eu vou virar os alunos pra lá, pro teu lado ali, ó. E vou fazer um leque aqui. E vou pegar um, porque eu tô sozinho aqui. Saiu Deus, meu Deus, não tá atendendo eu hoje. Vou pegar esse daqui, ó. Esse daqui que ganhou. Quem que é esse aqui? É o Claudinei, lá do Engenho. Claudinei, é o UTI que ligou. É o UTI que ligou. É aquele licenciado de Engenho que chama. Claudinei tá... Você conhece o Claudinei, lá do Engenho? 99912-7079. Claudinei, me liga pra mim. Você ganhou o corte. O corte de cabelo. E a escova. Escova. Se você for casado, dá pra tua mulher também, quem sabe, dá certo, né? Então é isso. A Joa, deixa eu mandar aqui, deixa eu mandar aqui na Joa. Mas Claudinei... 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 99912-7079. Ganhou. Então esse aí é o nosso trabalho. Todas as terças-feiras, das 7h45 até as 9h15. São 9h03 agora. Nós vamos estar aí na sua televisão, na sua casa, através do sinal da TV Canal 21 do Bipurã, que é super digital. Há 22 anos... Há 22 anos no ar, né? Que não é fácil manter o emissor no ar de 22 anos, que é muito caro, né? É transmissor, é válvula, é coisa que queima, de 15 mil reais, 12 mil reais, qualquer raio que dá. Não é fácil manter o emissor. Mas fazer o quê? Nós temos que manter. O Darcy é o herói. Eu acho que ele é o herói. Porque manter o emissor não é fácil. Então esse aí. Quem será que é? Alô, boa noite. Oi. Quem tá falando? Fala, Paris. Fala, Paris. Então, eu tô ao mesmo tempo marcado, na Avenida Estrada, na Terra Bonita. Quantos quartos ela tem? Tem dois quartos. Dois quartos. Terra Bonita? É a Terra Bonita, na Avenida Estrada. Ela tá de frente pra Avenida mesmo? De frente pra Avenida. Então, quanto você pede lá? Tá, computado. É o jeito do carro, negócio. Pois é, mas o meu carro, como eu falo dele, mais ou menos o preço tem que falar. Qual é o seu nome? Alô? Caiu a ligação. O preço tem que falar mais ou menos, porque às vezes o carro da pessoa, a casa vale muito, o carro não vai sempre fazer. Tem que falar o preço, passar o preço pelo menos. Já estamos aguardando a sua ligação. Liga-me a no sítio, o carro, a tua moto, que vale a pena. Dá tempo ainda. Falta dez minutinhos só. Então é isso. Você que ganhou o corte de cabelo e a escova, ligue pra mim aí pra conversar, tá? Deixa eu ver aqui. Quanto chegou. Não é anúncio que é lá. Alô, boa noite. Caiu a ligação. Tá ruim agora. Você quer anunciar o quê? Muito alto da casa, tá desocupado já. Peraí, eu tenho que anotar aqui, qual é o teu nome? Aparício. Aparício, deixa eu marcar aqui. Aparício, quantos quartos tem a casa? Tem dois. Dois quartos. Que barra que tá? Avenida Estudantes, no Terra Bonita. Mas tem que falar o valor, porque se você tem que falar o carro, vem mil, você. Mais ou menos, quanto você ia pedir pra poder vender? Dois quentos e tinta. Dois quentos e tinta. E aí você pega um carro no negócio, né? Tem que falar a porta, a porta de chata, a laje, a porta de laje. Tá joia. A porta de laje, a porta de laje, a porta de laje. Tá joia. Nove, nove, um, zero, dois, cinco, sete, três, é isso? Isso. Então, você tem que ligar mais no começo, porque o programa tá acabando agora, eu só lê uma vez, porque quando liga no começo, eu ligo o programa inteiro, né? Então, valeu, então, quando você chegar em casa mais cedo, você liga, tá? Obrigado. Tá aí, ó, o Paris tem essa casa com dois quartos, no Terra Bonita, na Avenida dos Estudantes, de frente pra Avenida, no Terra Bonita. 230 mil é o primeiro pedido, pega um carro aí, tem garagem, tudo em laje, né? Nove, nove, um, zero, dois, cinco, sete, treze. Nove, nove, um, zero, dois, cinco, sete, treze, com o nosso amigo, a Paris. Então, esse aí é o nosso trabalho, você liga e se anuncia, teu carro, tua moto, você fica fazendo, que vale a pena, que o espaço é grande, e nesse mês, você acha alguém interessado no seu bem, com certeza. Limpe a nós, todas as terças-feiras, a partir das sete e quarenta e cinco, até as nove e quinze, nós vamos estar aí na sua TV, na sua TV, na sua casa aí, através do sinal da TV Canal 21, de Biporã. Estão conosco aí colaborando, pra que você faça um bom negócio, tá? Então, é isso aí. E nós vamos ficar por aqui hoje, deixar você rodando as empresas aí, e nós voltamos terça-feira que vem, tá? Querigo, quem ganhou aí o... Não passou o nome? Passou? Não, não passou. Deixa eu ver. Quem ganhou aqui? Cadê o... Liga pra mim, pra você ver como você vai pegar lá nas ruas, já. O Claudinei. O Claudinei ganhou. Cadê? Liga pra mim, pra você ver como você vai pegar lá, tá? Gente, um abraço a todos, obrigado pela audiência, e até terça-feira que vem aqui, na TV Canal 21, tá? Fica ligado aí, que vale a pena. Um abraço. Tchau. Cadê? Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis, estamos ao vivo pra você, com o apoio das empresas a seguir. Aqui na Avenida dos Estudantes, 3.970, você tem o Salão da Josi, especializado em maquiagem, penteados, mechas, micro-pigmento e sobrancelhas, além de manicure, pedicure e alongamento de unhas. Salão da Josi, sempre produtos de qualidade. Ligue já, reserve o seu horário e destaque-se na sua festa. Rafas, pastelaria e restaurante, oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Mamitex. É só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais pra você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Ibiporã e Jataizinho. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceira de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição e comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta e feijoada. Marmitex é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, agora com novas e modernas instalações para melhor atender você. Ibimotos, peças, acessórios, boutique completa. Ibimotos, profissionais especializados em todas as marcas. Melhor preço na revisão. Ibimotos, alinhamento do chassi a laser. Além de protetor de cerol com promoção especial. Ibimotos, aguarda sua visita. JRK, lava rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos. Financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia você só encontra aqui na Top Motos Ibiporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos, novas e seminovas na hora da troca, maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados. Além de chope gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, Top Quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é boi de ouro, e essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de Ouro, é boi de ouro, e essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de Ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de Ouro! Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. O programa Telenegócios é um classificados ao vivo pela TV. Agora estamos ao vivo na sua casa, na sua televisão. Então ligue já, 988132827, meu celular dá claro, ou então use o WhatsApp. Faça seu anúncio e defina para os nossos telespectadores o seu bem. Fala do teu carro, fala da tua moto, teu sítio, da tua fazenda, enfim, bens móveis ou imóveis. Enquanto você não liga, você vai assistindo aí a tua cidade vista de cima por um drone. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo para ler o seu anúncio. Estamos esperando agora a sua ligação. É de graça, vale a pena. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. O programa Telenegócios é um classificados ao vivo pela TV. Agora estamos ao vivo na sua casa, na sua televisão. Então, ligue já, 988-132827, meu celular dá claro, ou então use o WhatsApp, faça seu anúncio e defina para os nossos telespectadores o seu bem. Fala do teu carro, fala da tua moto, teu sítio, da tua fazenda, enfim, bens móveis ou imóveis. Enquanto você não liga, você vai assistindo aí, a tua cidade vista de cima por um drone. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo para ler o seu anúncio. Estamos esperando agora a sua ligação. É de graça, vale a pena. Tchau, Tchau, Olá, pessoal, muito boa noite. O programa Telenegócios é um classificados ao vivo pela TV. A partir de agora, estamos ao vivo na sua casa, na sua televisão. Então, ligue já, 988-132827, meu celular dá claro, ou então use o WhatsApp, faça seu anúncio e defina para os nossos telespectadores o seu bem. Fala do teu carro, fala da tua moto, do teu sítio, da tua fazenda, enfim, bens móveis ou imóveis. Enquanto você não liga, você vai assistindo aí, a tua cidade vista de cima por um drone. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo para ler o seu anúncio. Estamos esperando agora a sua ligação. É de graça, vale a pena. E aí, e aí, Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O programa Telenegócios é um classificados ao vivo pela TV. Agora estamos ao vivo, na sua casa, na sua televisão. Então ligue já, 988 13 28 27, meu celular dá claro. Ou então use o WhatsApp, faça seu anúncio e defina para os nossos telespectadores o seu bem. Fala do teu carro, fala da tua moto, do teu sítio, da tua fazenda, enfim, bens móveis ou imóveis. Enquanto você não liga, você vai assistindo aí a tua cidade vista de cima por um drone. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo para ler o seu anúncio. Estamos esperando agora a sua ligação. É de graça, vale a pena. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Agora estamos ao vivo na sua casa, na sua televisão. Então ligue já, 988 13 28 27, meu celular dá claro. Ou então use o WhatsApp, faça seu anúncio e defina para os nossos telespectadores o seu bem. Fala do teu carro, fala da tua moto, teu sítio, da tua fazenda, enfim, bens móveis ou imóveis. Enquanto você não liga, você vai assistindo aí a tua cidade vista de cima por um drone. Ligue já, dentro de alguns minutos eu entro ao vivo para ler o seu anúncio. Estamos esperando agora a sua ligação. É de graça, vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, muito boa noite. O programa Telenegócios é um classificados ao vivo pela TV. A partir de agora estamos ao vivo na sua casa, na sua televisão. Então ligue já, 988 13 28 27, meu celular dá claro. Ou então use o WhatsApp, faça seu anúncio e defina para os nossos telespectadores o seu bem. Fala do teu carro, fala da tua moto, teu sítio, da tua fazenda, enfim, bens móveis. Vem pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você com o apoio das empresas a seguir. Lino Motopeças, oferecemos tudo para a sua moto. Oficina com profissionais treinados em todas as marcas e modelos, peças e acessórios em geral. Lino Motopeças, duas lojas para melhor atender você. Londrina, na Leste Oeste. Ibiporã, Santos Dumont 904. Sempre preço justo. Agradecemos a sua preferência. WordCell, assistência técnica e acessórios em geral. Troca de tela, bateria, banho químico, serviço de software e muito mais. WordCell, passe aqui na Santos Dumont 235. Fale com o Júnior, seu celular novo de novo. Lembrando, temos preço justo. Casa da Rasteirinha. Grande variedade de calçados das mais renomadas marcas. Moléqua, Vezano, Beira Rio, masculino, feminino e infantil. Casa da Rasteirinha. Todo seu orçamento tem até quatro vezes sem juros. Estamos aqui na Santos Dumont 268 Ibiporã, aguardando você para ver de perto nossos modernos modelos. Vem logo. Ingemar, especializada em injeção eletrônica, com equipamentos de última geração e profissionais preparados para prestar o serviço de qualidade. Por isso, damos garantia. Ingemar, passe aqui, fale com o Marcos e faça um diagnóstico grátis. Estamos sempre aguardando você. Agropecuária Santos Expedito. Há mais de 25 anos atendendo Ibiporã região com produtos da mais alta qualidade. Rações, medicamentos, pesca, semente, ferramentas e acessórios em geral. Além de aves ornamentais. Agropecuária Santos Expedito. Agradece a sua preferência. Aqui na Hebraim 1153 você encontra a Panificadora Esperança, que oferece bolos, doces e salgados para seus eventos. Ligue já 99609-5693 com o Antônio. Sua encomenda é chegando. Panificadora Esperança. Sempre preço justo. SOS Injeção. Agora novo endereço e novas e modernas instalações para atender todo Ibiporã região com peças linha geral, mecânica, funilaria e ainda atendemos todas as seguradoras. SOS Injeção. Equipamentos de última geração. Montagem de bombas e limpeza de bicos e injeção direta. SOS. Sempre preço justo. Sapataria Edicom. Concertos de cintos, calçados, bolsas, mochilas e tênis com profissionalismo. Sapataria Edicom. Calçados sob medida até o número 46. Somos especialistas em concerto de tênis. Passe aqui ao lado do restaurante SpaghettiCIA. Fale com o Maciel. Seu calçado novo de novo. Alfa Baterias. Baterias automotivas direto da fábrica com o melhor preço. A partir de R$ 99,00. Isso mesmo, R$ 99,00. Conheça a nossa loja aqui na Paraná 1089. Ou ligue, fale com Vinícius ou Yuri e saia rodando com segurança. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já. Anuncie grátis. Estamos ao vivo para você com o apoio das empresas a seguir. Santos Estofado Jordão. Reformas de fabricação de estofados com o melhor preço. Sofás, pufes, cadeiras e cabeceiras de cama. Todo seu orçamento em 10 vezes no cartão. Santos Estofado Jordão. Buscamos e levamos sem custo. É só ligar. Estamos chegando. Climaboot. Sistema de climatização evaporativa. Climatizando cada ambiente, comércio, indústria e residência. Sabe a diferença do ar-condicionado e a climatização? Essa é só uma. 80% de economia de energia. Isso mesmo. 80% de economia de energia. Ligue já. Fale com o Lima. 20 anos no ramo. Climaboot. Seu orçamento é até 10 vezes sem juros. O Lima agradece a preferência. Big 12 Ibiporã. Venha conhecer nossa loja em frente ao Posto Ortec. Tudo com preço máximo de R$ 12. Isso mesmo. Preço máximo de R$ 12. Bazar, calçados, brinquedos e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Sanz Dumont, 329 Ibiporã. Minela Ecoflora. Temos tudo para embelezar o seu jardim. Plantas frutíferas e ornamentais das mais renomadas espécies. Além de vasos, casco de pino, pedras e terras adubadas. Minela Ecoflora. Faça seu orçamento sem compromisso e nós montamos para você. Ligue já. Vale a pena. Color Tintas. Tintas das mais renomadas marcas. 2 mil opções de cores para você embelezar o seu ambiente. Além de produtos para piscina. Color Tintas. Na hora de reformar, lembre-se. Color Tintas tem o menor preço e atendimento rápido e fácil. Color Tintas, pintando com você. Paraná Autoelétrica. Especializado em carros nacionais importados, linha leve e pesada. Além de baterias, peças, acessórios, limpeza de bicos e injeção eletrônica. Paraná Autoelétrica. Há 46 anos atendendo Ibiporã e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já. Anuncie grátis. Estamos ao vivo para você com o apoio das empresas a seguir. Fazer a revisão do seu carro é importante porque ele dará tranquilidade e segurança na sua viagem. Imagine parando, ter que buscar guincho, colocar sua família em um táxi da seguradora ou coisas desse tipo. Central Car, mecânica multimarcas, especializada em injeção elétrica, freios ABS, airbags. Profissionais treinados em todas as marcas e modelos de nacionais importados. A Central Car está em Londrina há 27 anos atendendo as revisões de seu carro. Estamos atendendo as pessoas com limitações físicas e fazendo adaptações para essas pessoas. Olhe o nosso site www.automecanicacentralcar.com Ou visite-nos na Avenida Tiradentes 821 em Londrina. Churrascaria Limusine alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, Você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos. Dezenas de pratos quentes e frios e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, há quase 30 anos atendendo toda Londrina e região. Agradecemos sua preferência. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins. Além de graxas, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos está já no mercado há 23 anos e aqui na Guaporé nós já estamos com a prática de 45 anos somente no ramo de rolamentos. Quando precisarem de rolamentos, venha na Guaporé Rolamentos. Estamos aqui à disposição, sempre servindo bem, com honestidade e com tranquilidade. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Bueno Imóveis, 41 anos de idoneidade em Ibiporã. Oferece dois negócios imperdíveis. Terreno com 600 metros quadrados, na Avenida dos Estudantes, esquina, na Vila Romana. Pronto para construir, ponto comercial. Avaliado em 270 mil, hoje 200 mil. 3, 2, 5, 8, 18, 13, vamos conversar. Casa com 3 quartos, suíte, garagem para 3 carros, área de serviço externa, churrasqueira, próxima farmácia, mercado, escolas, creches. Avaliado em 220 mil, hoje 140 mil à vista. Proposta de negócios iguais a essa, só na Bueno Imóveis e Ibiporã. 3, 2, 5, 8, 18, 13, venha conversar e fazer um bom negócio. Bueno Imóveis, idoneidade, é nosso lema. Depósito Rolândia, tudo e materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3, 2, 5, 5, 2 mil, atendemos toda Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui em Lide Peneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores. Peneus encapados e remontes para carros e camionetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. É de pneus desde 1990. Você conhece e você confia. Boa Bahia 611 Londrina. Restaurante Self Service do Canto. Convido a você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade, alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Manigá, aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. Aqui na Uruguai 7,6 Londrina, você encontra a Jetta Multimarcas. Carros seminovos, periciados, revisados, prontos para você viajar tranquilo. Jetta, financiamento com a menor taxa. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2017, motor 1.6 completo, próprio para aplicativo, R$ 36,900. Ideia 2011, motor 1.6 completo, R$ 25.500. EcoSport 2012, completo, motor 2.4 WD, R$ 35,990. Jetta Multimarcas, tem mais para você. Gol 2013, básico, motor 1.0, R$ 24,900. HB20 2015, motor 1.6 completo, R$ 34,900. E Honda Civic 2014 LXS, completo, R$ 49 mil. É com você, Ulisse. E aí, a Jetta Multimarcas está aqui em Londrina, na rua Uruguai 76, esquina Camaranhão. E estamos com as promoções muito boas. E o pessoal que puder vir tomar um café, fazer uma visitinha para nós, eu vou dar um descontinho para vocês no mês de dezembro e novembro. O telefone para contato é 043-984-397-399. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Aqui, na Avenida dos Estudantes 3970, você tem o Salão da Josi, especializado em maquiagem, penteados, mechas, micro-pigmento e sobrancelhas, além de manicure, pedicure e alongamento de unhas. Salão da Josi, sempre produtos de qualidade. Ligue já, reserve o seu horário e destaque-se na sua festa. Rafas Pastelaria e Restaurante oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Mamitex. É só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais para você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você. Economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Imbiporã e Jataizinho. Destaque Estofados. Fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados. Aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia. Tradição e comida caseira em Imbiporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia. Sábado, suculenta e feijoada. Marmitex é só ligar. Ou passe aqui. Fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Imbimotos, agora com novas e modernas instalações para melhor atender você. Imbimotos, peças, acessórios, boutique completa. Imbimotos, profissionais especializados em todas as marcas. Melhor preço na revisão. Imbimotos, alinhamento do chassi a laser. Além de protetor de cerol com promoção especial. Imbimotos, aguarda sua visita. Imbimotos! JR Car, lava rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos. Financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia você só encontra aqui na Top Motos Ibiporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos, novas e seminovas na hora da troca. Maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Boi de ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade. Sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados. Além de chope gelado na hora ou na sua festa. É só ligar e falar com o Renan. Estamos chegando. Boi de ouro, top quality, carnes nobres. 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de ouro. É boi de ouro. E essa carne é só no açougue. Boi de ouro. Boi de ouro. É boi de ouro. E essa carne é só no açougue. Boi de ouro. Boi de ouro. Aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de ouro. Boi de ouro. Você está assistindo telenegócios classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já. Anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você com apoio das empresas a seguir. Lino Motopeças. Oferecemos tudo para a sua moto. Oficina com profissionais treinados em todas as marcas e modelos. Peças e acessórios em geral. Lino Motopeças. Duas lojas para melhor atender você. Londrina, na Leste Oeste. E Biporã, Santos Dumont 904. Sempre preço justo. Agradecemos a sua preferência. O Orde Céu. Assistência técnica e acessórios em geral. Troca de tela, bateria, banho químico, serviço de software e muito mais. O Orde Céu. Passe aqui na Santos Dumont 235. Fale com o Júnior. Seu celular novo de novo. Lembrando, temos preço justo. Casa da Rasteirinha. Grande variedade de calçados das mais renomadas marcas. Moléqua, Vezano, Beira Rio, masculino, feminino e infantil. Casa da Rasteirinha. Todo seu orçamento tem até quatro vezes sem juros. Estamos aqui na Santos Dumont 268 e Biporã. Aguardando você para ver de perto nossos modernos modelos. Vem logo. Ingemar. Especializada em injeção eletrônica. Com equipamentos de última geração e profissionais preparados para prestar o serviço de qualidade. Por isso, damos garantia. Ingemar. Passe aqui, fale com o Marcos e faça um diagnóstico grátis. Estamos sempre aguardando você. Agropecuária Santos Expedito. Há mais de 25 anos atendendo em Biporã região com produtos da mais alta qualidade. Rações, medicamentos, pesca, semente, ferramentas e acessórios em geral. Além de aves ornamentais. Agropecuária Santos Expedito. Agradece a sua preferência. Aqui na Ibrahim 1153 você encontra a Panificadora Esperança. Que oferece bolos, doces e salgados para seus eventos. Ligue já 99609-5693 com o Antônio. Sua encomenda é chegando. Panificador Esperança. Sempre preço justo. SOS Injeção. Agora novo endereço e novas e modernas instalações para atender todo Ibiporã e região. Com peças linha geral. Mecânica, funilaria. E ainda atendemos todas as seguradoras. SOS Injeção. Equipamentos de última geração. Montagem de bombas e limpeza de bicos e injeção direta. SOS. Sempre preço justo. Sapataria Edicom. Concertos de cintos, calçados, bolsas, mochilas e tênis com profissionalismo. Sapataria Edicom. Calçados sob medida até o número 46. Somos especialistas em concerto de tênis. Passe aqui ao lado do restaurante SpaghettiCia. Fale com o Maciel. Seu calçado novo de novo. Alfa Baterias. Baterias automotivas direto da fábrica. Com o melhor preço. A partir de R$ 99,00. Isso mesmo. R$ 99,00. Conheça a nossa loja aqui na Paraná 1089. Ou ligue, fale com Vinícius ou Yuri e saia rodando com segurança. Você está assistindo Telenegócios. Classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já. Anuncie grátis. Estamos ao vivo para você. Com o apoio das empresas a seguir. Santos, Estofado e Jordão. Reformas de fabricação de estofados com o melhor preço. Sofás, pufes, cadeiras e cabeceiras de cama. Todo seu orçamento em 10 vezes no cartão. Santos, Estofado e Jordão. Buscamos e levamos sem custo. É só ligar. Estamos chegando. Clima Boat. Sistema de climatização evaporativa. Climatizando cada ambiente, comércio, indústria e residência. Sabe a diferença do ar-condicionado e a climatização? Essa é só uma. 80% de economia de energia. Isso mesmo. 80% de economia de energia. Ligue já. Fale com o Lima. 20 anos no ramo. Clima Boat. Seu orçamento em até 10 vezes sem juros. O Lima agradece a preferência. Big 12 Ibiporã. Venha conhecer nossa loja em frente ao Posto Ortec. Tudo com preço máximo de 12 reais. Isso mesmo. Preço máximo de 12 reais. Bazar, calçados, brinquedos e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Sanz Dumont, 329 Ibiporã. Minela Ecoflora. Temos tudo para embelezar o seu jardim. Plantas frutíferas e ornamentais das mais renomadas espécies. Além de vasos, casco de pino, pedras e terras adubadas. Minela Ecoflora. Faça seu orçamento sem compromisso e nós montamos para você. Ligue já. Vale a pena. Color Tintas. Tintas das mais renomadas marcas. 2 mil opções de cores para você embelezar o seu ambiente. Além de produtos para piscina. Color Tintas. Na hora de reformar, lembre-se. Color Tintas tem o menor preço e atendimento rápido e fácil. Color Tintas. Pintando com você. Paraná Autoelétrica. Especializado em carros nacionais importados. Linha leve e pesada. Além de baterias, peças, acessórios, limpeza de bicos e injeção eletrônica. Paraná Autoelétrica. Há 46 anos atendendo Biporã e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já. Anuncie grátis. Estamos ao vivo para você com apoio das empresas a seguir. Fazer a revisão do seu carro é importante porque ele dará tranquilidade e segurança na sua viagem. Imagine parando, ter que buscar guincho, colocar sua família em um táxi da seguradora ou coisas desse tipo. Central Car Mecânica Multimarcas. A Central Car está em Londrina há 27 anos atendendo as revisões do seu carro. Estamos atendendo as pessoas com limitações físicas. E fazendo adaptações para essas pessoas. Olhe o nosso site www.automecanicacentralcar.com Ou visite-nos na Avenida Tiradentes 821 em Londrina. Churrascaria Limusine alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo. Você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine. Para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados. Saborosos. Dezenas de pratos quentes e frios. E saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine. Preços imbatíveis. Macripar. Parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com o melhor preço e forma de pagamento. Macripar. Duas lojas na Quintino 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar. Há quase 30 anos atendendo toda Londrina e região. Agradecemos sua preferência. Guaporé Rolamentos. Oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins. Além de graças, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos. Há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos está já no mercado há 23 anos. E aqui na Guaporé nós já estamos com a prática de 45 anos somente no ramo de rolamentos. Quando precisarem de rolamentos, venha na Guaporé Rolamentos. Estamos aqui à disposição. Sempre servindo bem, com honestidade e com tranquilidade. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Bueno Imóveis, 41 anos de idoneidade em Ibiporã. Oferece dois negócios imperdíveis. Terreno com 600 metros quadrados, na Avenida dos Estudantes, esquina, na Vila Romana. Pronto para construir, ponto comercial. Avaliado em 270 mil, hoje 200 mil. 3258-1813, vamos conversar. Casa com 3 quartos, suíte, garagem para 3 carros. Área de serviço externa, churrasqueira. Próximo à farmácia, mercado, escolas, creches. Avaliado em 220 mil, hoje 140 mil à vista. Proposta de negócios iguais a essa, só na Bueno Imóveis e Ibiporã. 3258-1813, venha conversar e fazer um bom negócio. Bueno Imóveis, idoneidade, é nosso lema. Depósito Rolândia, tudo e materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui em Lide Pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores. Pneus encapados e remontes para carros e camionetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. Rolândia e amortecedores. De pneus desde 1990. Você conhece e você confia. Boa Bahia 611 Londrina. Restaurante Self Service do Canto, convida você. Venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade, alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Manigá, aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. Aqui na Uruguai 7,6 Londrina, você encontra a Jetta Multimarcas. Carros seminovos, periciados, revisados, prontos para você viajar tranquilo. Jetta, financiamento com a menor taxa. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2017, motor 1.6 completo, próprio para aplicativo, R$ 36,900. Ideia 2011, motor 1.6 completo, R$ 25.500. EcoSport 2012, completo, motor 2.4 WD, R$ 35,990. Jetta Multimarcas, tem mais para você. Gol 2013, básico, motor 1.0, R$ 24,900. HB20 2015, motor 1.6 completo, R$ 34,900. E Honda Civic 2014 LXS, completo, R$ 49 mil. É com você, Ulisse. E aí, a Jetta Multimarcas está aqui em Londrina, na rua Uruguai 76, esquina Camaranhão. E estamos com as promoções muito boas. E o pessoal que puder vir tomar um café, fazer uma visitinha para nós, eu vou dar um descontinho para vocês no mês de dezembro e novembro. Telefone para contato é 043-98439-7399. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Aqui na Avenida dos Estudantes, 3.970, você tem o Salão da Josi, especializado em maquiagem, penteados, mexas, micro-pigmento e sobrancelhas, além de manicure, pedicure e alongamento de unhas. Salão da Josi, sempre produtos de qualidade. Ligue já, reserve o seu horário e destaque-se na sua festa. Rafas, pastelaria e restaurante. Oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Mamitex. É só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais para você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você. Economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Imbiporã e Jataizinho. Destaque Estofados. Fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados. Aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição e comida caseira em Imbiporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Imbimotos, agora com novas e modernas instalações para melhor atender você. Imbimotos, peças, acessórios, boutique completa. Imbimotos, profissionais especializados em todas as marcas. Melhor preço na revisão. Imbimotos, alinhamento do chassi a laser. Além de protetor de cerol com promoção especial. Imbimotos, aguarda sua visita. JRK, lava rápido, lavagem simples, completa com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos. Financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia. Você só encontra aqui na Top Motos Ibiporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos novas e seminovas na hora da troca. Maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. Jataezinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataezinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade. Sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados. Além de chope gelado na hora ou na sua festa. É só ligar e falar com o Renan. Estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres. 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é boi de ouro, e essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de Ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de Ouro. Boi de Ouro. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você, com apoio das empresas a seguir. Lino Motopeças. Oferecemos tudo para a sua moto. Oficina com profissionais treinados em todas as marcas e modelos. Peças e acessórios em geral. Lino Motopeças. Duas lojas para melhor atender você. Londrina, na Leste Oeste. E Biporã, Santos Dumont, 904. Sempre preço justo. Agradecemos a sua preferência. WordCell. Assistência técnica e acessórios em geral. Troca de tela, bateria, banho químico, serviço de software e muito mais. WordCell. Passe aqui na Santos Dumont 235. Fale com o Júnior. Seu celular novo de novo. Lembrando, temos preço justo. Casa da Rasteirinha. Grande variedade de calçados, das mais renomadas marcas. Moléqua, Vezano, Beira Rio, masculino, feminino e infantil. Casa da Rasteirinha. Todo seu orçamento tem até quatro vezes sem juros. Estamos aqui na Santos Dumont 268. E Biporã, aguardando você para ver de perto nossos modernos modelos. Vem logo. Ingemar, especializada em injeção eletrônica, com equipamentos de última geração e profissionais preparados para prestar o serviço de qualidade. Por isso, damos garantia. Ingemar, passe aqui, fale com o Marcos e faça um diagnóstico grátis. Estamos sempre aguardando você. Aqui na Ibrahim 1153, você encontra a Panificadora Esperança, que oferece bolos, doces e salgados para seus eventos. Ligue já 99609-5693 com o Antônio. Sua encomenda chegando. Panificador Esperança, sempre preço justo. SOS Injeção. Agora novo endereço e novas e modernas instalações para atender todo Biporã e região, com peças linha geral, mecânica, funilaria e ainda atendemos todas as seguradoras. SOS Injeção. Equipamentos de última geração. Montagem de bombas e limpeza de bicos, injeção direta. SOS, sempre preço justo. Sapataria Edicom. Consertos de cintos, calçados, bolsas, mochilas e tênis com profissionalismo. Sapataria Edicom. Calçados sob medida até o número 46. Somos especialistas em conserto de tênis. Passe aqui, ao lado do restaurante Espaguetia. Fale com o Maciel. Seu calçado novo de novo. Alfa Baterias. Baterias automotivas direto da fábrica, com o melhor preço. A partir de R$ 99,00. Isso mesmo, R$ 99,00. Conheça a nossa loja aqui na Paraná 1089. Ou ligue, fale com Vinícius ou Yuri e saia rodando com segurança. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você, com o apoio das empresas a seguir. Santos Estofado Jordão. Reformas de fabricação de estofados com o melhor preço. Sofás, pufes, cadeiras e cabeceiras de cama. Todo seu orçamento em 10 vezes no cartão. Santos Estofado Jordão. Buscamos e levamos sem custo. É só ligar. Estamos chegando. Climabolt. Sistema de climatização evaporativa. Climatizando cada ambiente, comércio, indústria e residência. Sabe a diferença do ar-condicionado e a climatização? Essa é só uma. 80% de economia de energia. Isso mesmo, 80% de economia de energia. Ligue já, fale com Lima. 20 anos no ramo. Climabolt, seu orçamento em até 10 vezes sem juros. O Lima agradece a preferência. Big 12 Ibiporã. Venha conhecer nossa loja em frente ao Posto Ortec. Tudo com preço máximo de 12 reais. Isso mesmo, preço máximo de 12 reais. Bazar, calçados, brinquedos e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Sanz Dumont, 329 Ibiporã. Minela Ecoflora. Temos tudo para embelezar o seu jardim. Plantas frutíferas e ornamentais das mais renomadas espécies. Além de vasos, casco de pino, pedras e terras adubadas. Minela Ecoflora. Faça seu orçamento sem compromisso e nós montamos para você. Ligue já, vale a pena. Color Tintas, tintas das mais renomadas marcas. 2 mil opções de cores para você embelezar o seu ambiente. Além de produtos para piscina. Color Tintas, na hora de reformar, lembre-se. Color Tintas tem o menor preço e atendimento rápido e fácil. Color Tintas, pintando com você. Paraná Autoelétrica. Especializado em carros nacionais importados, linha leve e pesada. Além de baterias, peças, acessórios, limpeza de bicos e injeção eletrônica. Paraná Autoelétrica. Há 46 anos atendendo Biporã e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Fazer a revisão do seu carro é importante, porque ele dará tranquilidade e segurança na sua viagem. Imagine, parando, ter que buscar guincho, colocar sua família em um táxi da seguradora ou coisas desse tipo. Central Car, mecânica multimarcas, especializada em injeção elétrica, freios ABS, airbags. Profissionais treinados em todas as marcas e modelos de nacionais importados. A Central Car está em Londrina há 27 anos, atendendo as revisões de seu carro. Estamos atendendo as pessoas com limitações físicas e fazendo adaptações para essas pessoas. Olhe o nosso site www.automecanicacentralcar.com ou visite-nos na Avenida Tiradentes 821 em Londrina. Churrascaria Limusine alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com o menor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, há quase 30 anos, atendendo toda Londrina e região. Agradecemos sua preferência. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graças, anéis de plástico, os retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos está já no mercado há 23 anos. E aqui na Guaporé nós já estamos com a prática de 45 anos, somente no ramo de rolamentos. Quando precisarem de rolamentos, venha na Guaporé Rolamentos. Estamos aqui à disposição, sempre servindo bem, com honestidade, e com tranquilidade. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos, atendendo Londrina e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Bueno Imóveis, 41 anos de idoneidade em Ibiporã. Oferece dois negócios imperdíveis. Terreno com 600 metros quadrados, na Avenida dos Estudantes, esquina, na Vila Romana. Pronto para construir, ponto comercial. Avaliado em 270 mil, hoje 200 mil. 3, 2, 5, 8, 18, 13, vamos conversar. Casa com 3 quartos, suíte, garagem para 3 carros, área de serviço externa, churrasqueira, próxima farmácia, mercado, escolas, creches, avaliado em 220 mil. Hoje, 140 mil à vista. Proposta de negócios iguais a essa, só na Bueno Imóveis e Ibiporã. 3, 2, 5, 8, 18, 13, venha conversar e fazer um bom negócio. Bueno Imóveis, idoneidade, é nosso lema. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3, 2, 5, 5, 2, 1000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui em dia de pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus encapados e remontes para carros e camionetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. É de pneus, desde 1990. Você conhece e você confia. Boa Bahia 611 Londrina. Restaurante Cell Service do Canto. Convido a você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelente cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade, alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Manigá, aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. Aqui na Uruguai 7,6 Londrina, você encontra a Jeta Multimarcas. Carros seminovos, periciados, revisados, prontos para você viajar tranquilo. Jeta, financiamento com a menor taxa. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2017, motor 1.6 completo, próprio para aplicativo, R$ 36,900. Ideia 2011, motor 1.6 completo, R$ 25.500. EcoSport 2012, completo, motor 2.4WD, R$ 35,990. Jeta Multimarcas, tem mais para você. Gol 2013, básico, motor 1.0, R$ 24,900. HB 20 2015, motor 1.6 completo, R$ 34,900. E Honda Civic 2014, LXS, completo, R$ 49 mil. É com você, Ulisse. E aqui Jeta Multimarcas, estou aqui em Londrina, na rua Uruguai 76, esquina Camaranhão. E estamos com as promoções muito boas. E o pessoal que puder vir tomar um café, fazer uma visitinha para nós, eu vou dar um descontinho para vocês no mês de dezembro e novembro. Telefone para contato é 043-98439-7399. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Aqui na Avenida dos Estudantes 3970, você tem o Salão da Josi. Especializado em maquiagem, penteados, mechas, micropegmento e sobrancelhas, além de manicure, pedicure e alongamento de unhas. Salão da Josi, sempre produtos de qualidade. Ligue já, reserve o seu horário e destaque-se na sua festa. Rafas Pastelaria e Restaurante. Oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Mamitex. É só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais para você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Laboratório Carlos Chagas. Agora, novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas. Exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas. Alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Imbiporã e Jataizinho. Destaque Estofados. Fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados. Aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia. Tradição e comida caseira. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia. Sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui. Fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibi Motos, agora com novas e modernas instalações para melhor atender você. Ibi Motos, peças, acessórios, boutique completa. Ibi Motos, profissionais especializados em todas as marcas. Melhor preço na revisão. Ibi Motos, alinhamento do chassi a laser. Além de protetor de cerol com promoção especial. Ibi Motos, aguarda sua visita. Ibi Motos! JR Car Lava Rápido. Lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos. Ibi Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia. Você só encontra aqui na Top Motos Ibiporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos, novas e seminovas na hora da troca. Maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. Jataezinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataezinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade. Sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados. Além de chope gelado na hora ou na sua festa. É só ligar e falar com o Renan. Estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres. 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é boi de ouro, e essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de Ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de Ouro. Boi de Ouro. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você, com apoio das empresas a seguir. Lino Motopeças. Oferecemos tudo para a sua moto. Oficina com profissionais treinados em todas as marcas e modelos. Peças e acessórios em geral. Lino Motopeças. Duas lojas para melhor atender você. Londrina, na Leste Oeste. Ibiporã, Santos Dumont, 904. Sempre preço justo. Agradecemos a sua preferência. WordCell. Assistência técnica e acessórios em geral. Troca de tela, bateria, banho químico, serviço de software e muito mais. WordCell. Passe aqui na Santos Dumont 235. Fale com o Júnior. Seu celular novo de novo. Lembrando, temos preço justo. Casa da Rasteirinha. Grande variedade de calçados das mais renomadas marcas. Moléqua, Vezano, Beira Rio, masculino, feminino e infantil. Casa da Rasteirinha. Todo seu orçamento tem até quatro vezes sem juros. Estamos aqui na Santos Dumont 268 Ibiporã. Aguardando você para ver de perto nossos modernos modelos. Vem logo. Ingemar. Especializada em injeção eletrônica. Com equipamentos de última geração e profissionais preparados para prestar o serviço de qualidade. Por isso, damos garantia. Ingemar. Passe aqui. Fale com o Marcos. E faça um diagnóstico grátis. Estamos sempre aguardando você. Agropecuária Santos Expedito. Há mais de 25 anos atendendo Ibiporã região com produtos da mais alta qualidade. Rações, medicamentos, pesca, semente, ferramentas e acessórios em geral. Além de aves ornamentais. Agropecuária Santos Expedito. Agradece a sua preferência. Aqui na Ibrahim 1153 você encontra a Panificadora Esperança. Que oferece bolos, doces e salgados para seus eventos. Ligue já. 99609-5693 com o Antônio. Sua encomenda chegando. Panificador Esperança. Sempre preço justo. SOS Injeção. Agora novo endereço e novas e modernas instalações para atender todo Ibiporã e região. Com peças linha geral. Mecânica, funilaria. E ainda atendemos todas as seguradoras. SOS Injeção. Equipamentos de última geração. Montagem de bombas e limpeza de bicos. Injeção direta. SOS. Sempre preço justo. Sapataria Edicom. Concertos de cintos, calçados, bolsas, mochilas e tênis com profissionalismo. Sapataria Edicom. Calçados sob medida até o número 46. Somos especialistas em conserto de tênis. Passe aqui ao lado do restaurante Espaguetesia. Fale com o Maciel. Seu calçado novo de novo. Alfa Baterias. Baterias automotivas direto da fábrica. Com o melhor preço. A partir de R$ 99,00. Isso mesmo. R$ 99,00. Conheça a nossa loja aqui na Paraná 1089. Ou ligue, fale com Vinícius ou Yuri e saia rodando com segurança. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já. Anuncie grátis. Estamos ao vivo para você com o apoio das empresas a seguir. Santos Estofado Jordão. Reformas de fabricação de estofados com o melhor preço. Sofás, pufes, cadeiras e cabeceiras de cama. Todo seu orçamento em 10 vezes no cartão. Santos Estofado Jordão. Buscamos e levamos sem custo. É só ligar. Estamos chegando. Climabolt. Sistema de climatização evaporativa. Climatizando cada ambiente, comércio, indústria e residência. Sabe a diferença do ar-condicionado e a climatização? Essa é só uma. 80% de economia de energia. Isso mesmo. 80% de economia de energia. Ligue já. Fale com o Lima. 20 anos no ramo. Climabolt. Seu orçamento é até 10 vezes sem juros. O Lima agradece a preferência. Big 12 Ibiporã. Venha conhecer nossa loja em frente ao Posto Ortec. Tudo com preço máximo de R$ 12,00. Isso mesmo. Preço máximo de R$ 12,00. Bazar, calçados, brinquedos e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Sanz Dumont. 329 Ibiporã. Minela Ecoflora. Temos tudo para embelezar o seu jardim. Plantas frutíferas e ornamentais das mais renomadas espécies. Além de vasos, casco de pino, pedras e terras adubadas. Minela Ecoflora. Faça seu orçamento sem compromisso e nós montamos para você. Ligue já. Vale a pena. Color Tintas. Tintas das mais renomadas marcas. 2 mil opções de cores para você embelezar o seu ambiente. Além de produtos para piscina. Color Tintas. Na hora de reformar, lembre-se. Color Tintas tem o menor preço e atendimento rápido e fácil. Color Tintas. Pintando com você. Paraná Autoelétrica. Especializado em carros nacionais importados. Linha leve e pesada. Além de baterias, peças, acessórios, limpeza de bicos e injeção eletrônica. Paraná Autoelétrica. Há 46 anos atendendo Ibiporã e região com preço justo. Você está assistindo o Telenegócios classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já. Anuncie grátis. Estamos ao vivo para você com o apoio das empresas a seguir. Fazer a revisão do seu carro é importante porque ele dará tranquilidade e segurança na sua viagem. Imagine parando, ter que buscar guincho, colocar sua família em um táxi da seguradora ou coisas desse tipo. Central Car, mecânica multimarcas, especializada em injeção elétrica, freios ABS, airbags. Profissionais treinados em todas as marcas e modelos de nacionais importados. A Central Car está em Londrina há 27 anos atendendo as revisões de seu carro. Estamos atendendo as pessoas com limitações físicas e fazendo adaptações para essas pessoas. Olhe o nosso site www.automecanicacentralcar.com Ou visite-nos na Avenida Tiradentes 821 em Londrina. Churrascaria Limusine alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine. Para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos. Dezenas de pratos quentes e frios e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com o menor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, há quase 30 anos atendendo toda Londrina e região. Agradecemos sua preferência. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins. Além de graças, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos está já no mercado há 23 anos. E aqui na Guaporé nós já estamos com a prática de 45 anos somente no ramo de rolamentos. Quando precisarem de rolamentos, venha na Guaporé Rolamentos. Estamos aqui à disposição, sempre servindo bem, com honestidade e com tranquilidade. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com apoio das empresas a seguir. Bueno Imóveis, 41 anos de idoneidade em Ibiporã. Oferece dois negócios imperdíveis. Terreno com 600 metros quadrados, na Avenida dos Estudantes, esquina, na Vila Romana. Pronto para construir, ponto comercial. Avaliado em 270 mil, hoje 200 mil. 3, 2, 5, 8, 18, 13. Vamos conversar. Casa com 3 quartos, suíte, garagem para 3 carros. Área de serviço externa, churrasqueira. Próximo à farmácia, mercado, escolas, creches. Avaliado em 220 mil, hoje 140 mil à vista. Proposta de negócios iguais a essa, só na Bueno Imóveis e Ibiporã. 3, 2, 5, 8, 18, 13. Venha conversar e fazer um bom negócio. Bueno Imóveis, idoneidade, é nosso lema. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3, 2, 5, 5, 2 mil. Atendemos toda Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui em NIDI Pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores. Pneus encapados e remontes para carros e camionetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. É de pneus desde 1990. Você conhece e você confia. Boa Bahia 611 Londrina. Restaurante Cell Service do Canto. Convido a você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade, alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Manigá, aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. Aqui na Uruguai 7,6 Londrina, você encontra a Jetta Multimarcas. Carros seminovos, periciados, revisados, prontos para você viajar tranquilo. Jetta, financiamento com a menor taxa. Conheça agora as nossas promoções. Sandero 2017, motor 1.6 completo, próprio para aplicativo, R$ 36,900. Ideia 2011, motor 1.6 completo, R$ 25.500. EcoSport 2012, completo, motor 2.4WD, R$ 35,990. Jetta Multimarcas, tem mais para você. Gol 2013, básico, motor 1.0, R$ 24,900. HB20 2015, motor 1.6 completo, R$ 34,900. E Honda Civic 2014, LXS, completo, R$ 49 mil. É com você, Ulisses. E aí, a Jetta Multimarcas está aqui em Londrina, na rua Uruguai 76, esquina Camaranhão. E estamos com as promoções muito boas. E o pessoal que puder vir tomar um café, fazer uma visitinha para nós, eu vou dar um descontinho para vocês no mês de dezembro e novembro. Telefone para contato é 043-98439-7399. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você, com o apoio das empresas a seguir. Aqui na Avenida dos Estudantes 3970, você tem o Salão da Josi. Especializado em maquiagem, penteados, mechas, micro-pigmento e sobrancelhas. Além de manicure, pedicure e alongamento de unhas. Salão da Josi, sempre produtos de qualidade. Ligue já, reserve o seu horário e destaque-se na sua festa. Rafas Pastelaria e Restaurante. Oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa Mamitex. É só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais para você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Laboratório Carlos Chagas. Agora, novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas. Exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas. Alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Imbiporã e Jataizinho. Destaque Estofados. Fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados. Aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia. Tradição e comida caseira em Imbiporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia. Sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui. Fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Imbimotos, agora com novas e modernas instalações para melhor atender você. Imbimotos, peças, acessórios, boutique completa. Imbimotos, profissionais especializados em todas as marcas. Melhor preço na revisão. Imbimotos, alinhamento do chassi a laser. Além de protetor de cerol com promoção especial. Imbimotos, aguarda sua visita. JRK, lava rápido, lavagem simples, completa, com preço justo. Além de compra, venda, troca de veículos seminovos. Imbimotos, financiamento com a menor taxa do mercado. Passe aqui, converse com o Júnior e faça um bom negócio. Motos novas e seminovas de procedência e com garantia. Você só encontra aqui na Top Motos Ibiporã. Top Motos, financiamento com a menor taxa do mercado. Top Motos, novas e seminovas na hora da troca. Maior valorização da sua usada. Passe aqui e realize seu sonho. Jataezinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataezinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade. Sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados. Além de chope gelado na hora ou na sua festa. É só ligar e falar com o Renan. Estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres. 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro. É boi de Ouro. E essa carne é só no açougue. Boi de Ouro. Boi de Ouro. É boi de Ouro. E essa carne é só no açougue. Boi de Ouro. Boi de Ouro. Aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de Ouro. Boi de Ouro. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você, com o apoio das empresas a seguir. Lino Motopeças. Oferecemos tudo para a sua moto. Oficina com profissionais treinados em todas as marcas e modelos. Peças e acessórios em geral. Lino Motopeças. Duas lojas para melhor atender você. Londrina, na Leste Oeste. Ibiporã, Santos Dumont 904. Sempre preço justo. Agradecemos a sua preferência. Ouro de Céu. Assistência técnica e acessórios em geral. Troca de tela, bateria, banho químico, serviço de software e muito mais. Ouro de Céu. Passe aqui na Santos Dumont 235. Fale com o Júnior. Seu celular novo de novo. Lembrando, temos preço justo. Casa da Rasteirinha. Grande variedade de calçados, das mais renomadas marcas. Moléqua, Vezano, Beira Rio, masculino, feminino e infantil. Casa da Rasteirinha. Todo seu orçamento tem até 4x sem juros. Estamos aqui na Santos Dumont 268 Ibiporã, aguardando você para ver de perto nossos modernos modelos. Vem logo. Ingemar, especializada em injeção eletrônica, com equipamentos de última geração e profissionais preparados para prestar o serviço de qualidade. Por isso, damos garantia. Ingemar, passe aqui, fale com o Marcos e faça um diagnóstico grátis. Estamos sempre aguardando você. Agropecuária Santos Expedito. Há mais de 25 anos atendendo Ibiporã região com produtos da mais alta qualidade. Rações, medicamentos, pesca, semente, ferramentas e acessórios em geral. Além de aves ornamentais. Agropecuária Santos Expedito. Agradece a sua preferência. Aqui na Ibrahim 1153, você encontra a Panificadora Esperança, que oferece bolos, doces e salgados para seus eventos. Ligue já 99609-5693 com o Antônio. Sua encomenda é chegando. Panificadora Esperança, sempre preço justo. SOS Injeção. Agora novo endereço e novas e modernas instalações para atender toda Ibiporã região com peças linha geral, mecânica, funilaria e ainda atendemos todas as seguradoras. SOS Injeção. Equipamentos de última geração. Montagem de bombas e limpeza de bicos e injeção direta. SOS, sempre preço justo. Sapataria Edicom. Concertos de cintos, calçados, bolsas, mochilas e tênis com profissionalismo. Sapataria Edicom. Calçados sob medida até o número 46. Somos especialistas em concerto de tênis. Passe aqui ao lado do restaurante SpaghettiCia. Fale com o Maciel. Seu calçado novo de novo. Alfa Baterias. Baterias automotivas direto da fábrica com o melhor preço. A partir de R$ 99,00. Isso mesmo, R$ 99,00. Conheça a nossa loja aqui na Paraná 1089. Ou ligue, fale com Vinícius ou Yuri e saia rodando com segurança. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo pra você, com apoio das empresas a seguir. Santos Estofado Jordão. Reformas de fabricação de estofados com o melhor preço. Sofás, pufes, cadeiras e cabeceiras de cama. Todo seu orçamento em 10 vezes no cartão. Santos Estofado Jordão. Buscamos e levamos sem custo. É só ligar. Estamos chegando. Climabolt. Sistema de climatização evaporativa. Climatizando cada ambiente, comércio, indústria e residência. Sabe a diferença do ar-condicionado e a climatização? Essa é só uma. 80% de economia de energia. Isso mesmo, 80% de economia de energia. Ligue já, fale com Lima. 20 anos no ramo. Climabolt. Seu orçamento é até 10 vezes sem juros. O Lima agradece a preferência. Big 12 Ibiporã. Venha conhecer nossa loja em frente ao Posto Ortec. Tudo com preço máximo de 12 reais. Isso mesmo, preço máximo de 12 reais. Bazar, calçados, brinquedos e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Sanz Dumont, 329 Ibiporã. Minela Ecoflora. Temos tudo para embelezar o seu jardim. Plantas frutíferas e ornamentais das mais renomadas espécies. Além de vasos, casco de pino, pedras e terras adubadas. Minela Ecoflora. Faça seu orçamento sem compromisso e nós montamos para você. Ligue já, vale a pena. Color Tintas. Tintas das mais renomadas marcas. 2 mil opções de cores para você embelezar o seu ambiente. Além de produtos para piscina. Color Tintas. Na hora de reformar, lembre-se. Color Tintas tem o menor preço e atendimento rápido e fácil. Color Tintas. Pintando com você. Paraná Autoelétrica. Especializado em carros nacionais importados. Linha leve e pesada. Além de baterias, peças, acessórios, limpeza de bicos e injeção eletrônica. Paraná Autoelétrica. Há 46 anos atendendo Biporã e região com preço justo. Você está assistindo Telenegócios. Classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube. Ligue já, anuncie grátis. Estamos ao vivo para você com o apoio das empresas a seguir. Fazer a revisão do seu carro é importante. Porque ele dará tranquilidade e segurança na sua viagem. Imagine parando, ter que buscar guincho.